E muito boa noite torcedor, continua o futebol aqui na Verdinha, depois da Sul-Americana, tem Copa do Nordeste, quartas de final, quem vai pra semifinal? É o jogo que a gente vai transmitir a partir de agora, esporte contra a equipe do Ceará, no estádio Governador Carlos Wilson, Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, capacidade pra 46 mil torcedores, e acabou aquela celeuma toda, punição do esporte, mas vai ter sim torcedor na Arena Pernambuco pra esse jogo entre esporte e Ceará, lembrando que já tivemos duas decisões dessa Copa do Nordeste entre esporte e Ceará, 2014 o esporte sagrou-se campeão, e em 2023, ano passado, aí mesmo, em Recife, o Ceará, nos pênaltis, conseguiu o título diante da equipe do esporte, já havia vencido em Fortaleza, pelo placar de 2x1, hoje é a terceira, né, partida assim, em termos decisivos, né, porque é uma quarta de final também, é uma situação que vai definir quem vai pra semifinal, e que vai no chaveamento pegar Fortaleza ou Autos, nós já tivemos ontem, a equipe do CGB, empatando 0x0 com o Botafogo, mas ganhando nos pênaltis, 4x3, já está esperando quem vai ser o vencedor de Bahia e Náutico, jogo também nesse mesmo horário, hoje que a gente vai acompanhar também aqui pra você, paralelo ao jogo esporte e Ceará. Você nos acompanha aqui pela tela adicional, verdinha 92.5, no nosso jogada arroba SVM, nas emissoras que nos retransmitem, na região norte, na região do Cariri, também no aplicativo, onde você gravou lá, verdinha, e acompanha também, nos canais de TV por assinatura, Oi TV, 982 Sky, 790, e vamos juntos até terminar a bola golando, e a gente sabe, né, que se terminar empatado, não tem vantagem pra ninguém, teremos as cobranças de tiro livres da marca penal pra definir quem vai pra semifinal. Ao lado aqui nessa transmissão do Hilton Bezerra, o comentarista que joga com a verdade, ao lado do Samuel Conrado, o nosso Hugo Eduardo, o Gão aí, na direção da live, o nosso Glauber Souza aqui, no áudio aqui da verdinha, na mesa de áudios e efeitos da verdinha, e vamos juntos até terminar esse futebol, e que seja com alegria, né, de ver o Ceará passar pelas semifinais dessa competição, e a gente lembra, né, que o Ceará passar, e o Fortaleza passar pelo alto, os dois farão uma das semifinais dessa Copa do Nordeste. A direção esportiva aqui da casa é do Gustavo de Negreiros, a direção de programação é do Gustavo Mortoli, e eu lembro, vamos juntos nessa aqui, transmissão de esporte contra a equipe do Ceará, pela Verdinha 92.5, em nossas redes sociais também, tem no Instagram, para você também acompanhar todas essas informações, e as emoções de esporte e Ceará. Nós vamos aí ao nosso bloco comercial, já já a gente volta, trazendo o Samuel Conrado com informações, Ceará está definido, a equipe do esporte também, vamos trazer o Milton Bezerra, que joga com a verdade dentro do nosso aquecimento. Aquecimento Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar Pitu Remix, a Ice do seu ritmo O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar Convito Remix, limão ou a barca chica um pouco pra você Gostosa e já vem prumda pra beber Beba com moderação Água pra beber num dia lindo e ensolarado Pra acabar com a sede, não fique aí parado Beba água, ouro azul, joia que vem da natureza Uma fonte refrescante de pureza Viva água, ouro azul Água ouro azul, uma mina de saúde Deputado Federal Célio Estudat O PSB é um partido agregador que tem crescido em todo o Brasil No Ceará não é diferente, temos unido a experiência de nossos líderes com uma juventude aguerrida e forte que traz temas novos Nos faz pensar no brasileiro, em nossa população, nos animais, no nosso meio ambiente E lutar com muita força por todas essas pautas Venha você também para o PSD fazer parte do time 55 Pintar, pintar, vamos pintar o mundo Pintar, pintar, com cores maravilhosas Com Lafayette Tinta Sua vida você pinta Renovar a casa com as cores da alegria Validade e atendimento só com Lafayette Tinta Pintar, pintar, com Lafayette Tinta Pintar, pintar, com Lafayette Tinta Sua vida você pinta Domingo tem carrão no Totolec Show Acelera! Tem um Honda City mais 100 mil reais no primeiro prêmio Além dos 30 mil do prêmio extra pra mãe No segundo prêmio tem 10 mil reais e mais 10 mil no terceiro Marcou só 19 bolas Tem a bolada da sorte No giro da sorte tem 20 mil reais E na rodada da sorte mais 20 prêmios de 500 reais Garanta sua cartela A maior premiação do Ceará é o Totolec que dá Amigo torcedor, sei que você gosta de bater uma bolinha, né? Então faça um gol de placa quando for lavar as louças e panelas da sua casa Usando lava-louças limpa fácil Ele remove as gorduras e as sujeiras mais difíceis Ouvinte da Verdinha As sujeiras dos seus talheres e dos seus pratos Bote pra escanteio com lava-louças limpa fácil Lava-louças limpa fácil Toda casa tem Na sua tem Na minha também tem Como é bom ser do Nordeste Que povo trabalhador Uma empresa que é da terra E une tudo com amor Rejunta Mix Compromisso com clientes Que educa nossa gente Não esquece o social Rejunta Mix Perfeição nos ambientes Com produtos excelentes Qualidades é igual Rejunta Mix 100% qualidade Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos A opção distribuidora referência em vinhos no Ceará Traz diretamente do Chile Os vinhos Cosecha Tarapacá Um vinho jovem, frutado E que expressa o caráter natural de cada variedade Pensa agora mesmo e experimente Ligue 3261-3030 3261-3030 Cosecha Tarapacá e opção distribuidora O excelente trabalho Nunca é velhice Aquecimento Jota Romulo Muito bem Oi, nove da noite Dezoito minutos Arena Pernambuca Bola rola Já já Samuel Conrado Traz informações acerca do Alvinegro Que está definido E o time do esporte também Boa noite Sabuca Muito boa noite Jotinha Boa noite a todo mundo ligado Aqui na Verdinha FM 92.5 E também ligado aqui no YouTube do Jogada E falando dessas duas equipes É um clássico das duas equipes que foram campeãs No último final de semana Cada um no seu respectivo estadual O Vozão levantou o seu 46º título cearense Enquanto que o time de Pernambuco Esporte Clube do Recife Conseguiu ali diante do Náutico Vencer pela 44ª vez O título de campeão pernambucano Do lado de cá O técnico Wagner Mancini Responde ali Para uma sequência positiva Que já dura sete partidas São quatro vitórias Três empates E para o jogo de hoje Ele repete a mesma escalação Que enfrentou o Fortaleza No último final de semana Com apenas uma mudança na zaga Ele não pode contar com Ramon Menezes Que vem tratando um problema na coxa E por isso David Ricardo pede passagem Como titular na equipe alvinegra Do outro lado Mariano Sosso Também repete a mesma escalação Que enfrentou E conseguiu o título pernambucano Contra a equipe do Náutico O técnico vai a campo Com Kaique França Pedro Lima Rafael Thierry Luciano Castan Felipinho No meio de campo Com Felipe Alan Ruiz Lucas Lima E Fabrício Domingues Enquanto que no ataque Romarinho E Gustavo Coutinho Do lado do Vozão Que eu não passei a escalação O Ceará vai escalado Com Richard no gol Rai Ramos na lateral direita A zaga com Matheus Felipe David Ricardo Matheus Bahia na lateral esquerda No meio de campo Com Richardson Lucas Mugni Lourenço E no ataque Ailon Eric Pulga E Saulo Mineiro Jotinha Legal Samuel Corrado Tá aí o Ceará Definido Esporte também A bola rola já já Mas Antes a gente anuncia Aí o A palinha dele Né Palinha inicial Daquele que sem dúvida É o melhor comentarista Do Nordeste Brasileiro O que joga com a verdade Boa noite Wilton Bezerra Wilton Bezerra Boa noite Boa noite Jotinha Boa noite Samuca Boa noite O nosso querido Glauber Boa noite a toda essa enorme audiência Da Verdinha espalhada em todo o Nordeste do Brasil Olha meu amigo Nos nossos principais noticiários Notícia da semana Disse respeito a uma decisão Do STJD De uma coisa chamada Em paz É um jogo de campeões O Ceará O David Ricardo Na Zaga Legal Soço definido Que também passou A Zaga do Ceará A Zaga do Ceará do Ceará de Carvalho Barroca do Rio Grande do Norte Tudo pronto na Arena Pernambuco A bola vai rolar dentro de alguns poucos minutos Claro, torcida do esporte fazendo aquela festa tradicional Muito eufórica A torcida do Leão lá de Recife E a torcida do Ceará se faz presente com alguns torcedores também Isso mesmo, Jotinha Algumas caravanas saíram aqui da capital cearense rumo a Recife Para este jogo importantíssimo Será que está de olho no tetracampeonato também da Copa do Nordeste E vai em busca de manter essa hegemonia também na região Nordeste Será que até o momento fez oito partidas nessa Copa do Nordeste Quatro vitórias, três empates, uma derrota Tem a melhor defesa da competição Com apenas seis gols sofridos até aqui, Jotinha É verdade, aí no nosso arroba jogada SVM O canal do Youtube da Verdinha tem uma pesquisa, né? Vai lá, participa Deixa seu voto Quem passa, né? Esporte ou a equipe do Ceará A gente manda aqui um abraço para o Carlos Barro Está acompanhando aqui no jogado SVM Pedro Luciano também acompanha a gente Edilane Oliveira está acompanhando a gente Deixa eu ver quem mais aqui Deixa eu me dar o Levi Lima Diz que vai ser dois a um para o esporte Não, nosso Levi aqui não É o Levi Lima Torcedor do esporte, né? Que está acompanhando a nossa transmissão aqui no canal do Youtube da Verdinha No jogada arroba SVM Vai lá, deixa seu like, seu joinha Interage conosco aqui nas nossas plataformas digitais Do Sistema Verdes Mares Mais de 700 pessoas nos acompanhando ao vivo Vamos nessa E a gente pode trazer aí o frisson da galera Lá na Arena Pernambuco, né? Glauber Souza É um grito tradicional aí E o casaco, 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 não É o senhor E o casaco, casaco, casaco E o casaco, casaco, casaco É uma fugida do esporte realmente a maior do Pernambuco Eu acredito E ela realmente se manifesta sempre assim Sempre dessa forma É um apoio decisivo, né? Para o time do esporte Mas eu acho que o Ceará que já enfrentou esse tipo de atmosfera Vai encarar com altivez E partir para cima do esporte Em busca de um título Aliás, eu diria, meu querido Jotinha Essa confusão que se faz na cabeça do torcedor Há poucos instantes Nós saímos de uma atmosfera de Copa Sul-Americana Aí chega-se para a Copa do Nordeste E hoje, ouve quem me perguntasse O Wilton é semifinal essa? É não, homem É não, o Bahia joga com o Nautico O CRB desclassificou A equipe do Botafogo O time do Fortaleza ainda joga com o Altos E o Ceará com o Esporte Nós temos aí partidas de quartas de final Para apontar semifinalistas É verdade É bom que se diga isso É bom esclarecer que está muito confuso, Jota É verdade E lembrando que no sabiamento Ceará e Esporte vai pegar a Fortaleza ou o Altos E no jogo Bahia e Nautico Sai quem vai enfrentar a equipe do CRB Na outra semifinal O Afro Rocha Está ali bem posicionado na marca da Calva Estabola E a saída pertence A equipe do Esporte Clube do Recife Guilherme Contini Está por ali para bater na bola Ceará todo de branco O Esporte com o seu tradicional Uniforme rubro negro Só esperando aquele detalhe principal O jogo começa 21 e 30 Nós temos dois jogos no mesmo horário Bahia e Nautico também lá na Fonte Nova No mesmo horário Só daqui esperando um pelo outro Para começar o jogo Mas não é por aí né Samuca Todo mundo espera porque é um jogo em que vai definir Embora que nesse chaveamento Ceará vai pegar a Fortaleza ou o Altos Ou o Esporte né Para o Ceará Ou o Esporte pega a Fortaleza ou o Altos E o Bahia contra o Nautico Esse aí já sabe quem pegar Que vai ser o CRB que ontem tirou Foi 0x0 contra a equipe do CRB Nos penaltis Deu 4x3 Lá para o Galo da Pazussara Só esperando o trilhado do Apito do Árbitro Saída repito Pertence a equipe do Esporte Trilho Apito do Árbitro Está valendo o primeiro tempo Na Arena Pernambuco Castan já movimenta a jogada Soltando a bola Recebe de volta Castan tem aberto aqui na esquerda Para receber do Filipinho Domina Filipinho Caçado ali pelo jogador Dalvinegre Ele atrasa a bola Põe a bola ali para o Thiago O Cheg Cheg domina Carregando a bola para a equipe do Esporte Empurga a bola Tentou pegar Chega Richardson Domina para a equipe do Ceará Põe para o Lucas Mung Ele tentou Aí para o Pulga Já se manda a equipe do Esporte Na trabalhada da jogada por ali Despega a falta Primeira falta Falta Perigosa Descia ali a equipe do Esporte O Juiz parou Marcou a falta em Samuca Isso mesmo A equipe rubro-negra Chegava pelo lado direito Ali do seu ataque Quando foi derrubado O atacante do Esporte Agora está tendo aquela convenção De jogadores do Ceará Dizendo que não foi nada Enquanto que o Alfa Já vai organizando a barreira Quem chegava por ali Já tinha Era o Lucas Lima O Matheus Bahia Chegou atrasado Fez a falta Primeira falta É para o Leão da Ilha Pois é Falta perigosa Vai ser uma verdadeira batalha Entre Esporte e equipe do Ceará Nesse jogo que vai definir Quem vai para a semifinal Da Copa do Nordeste O Esporte tem três títulos A exemplo do Ceará também Eles querem o Tetra Quem tem quatro títulos É o Bahia e o Vitória Os dois têm quatro títulos Esse Ceará e Esporte Se passar Quem passar vai pegar na semifinal O Fortaleza O Altos E vai lutar para ser Tetra campeão É a Copa do Nordeste Aqui na Verdinha Jogadores do Esporte reunidos Conversam por ali Tem o Rodrigues por ali O camisão número 8 Fabrício Rodrigues Tem o Guilherme Coutinho saindo Lucas Lima Próximo à bola Mais um jogador ali também O Felipe Está próximo para fazer a cobrança Vamos ver quem vai para bater Essa falta Perigosa aí Da equipe do Esporte Leva perigo à falta Tem o Felipinho também por ali Nas proximidades Vamos ver quem vai ser autorizado Quatro jogadores do Esporte Ali para bater na bola Vamos ver quem bate Samuca Isso mesmo Jotinha Até o Felipe Aquele mesmo Maranguabe Que passou aqui pelo Fortaleza Está conversando ali Com a perna direita Está se organizando Para fazer a cobrança também É verdade Vai para fazer a cobrança Filipinho Lucas Lima Ou Felipe Volante Ex-Fortaleza Falta perigosa Para a equipe do Esporte No início do jogo Vai para a bola Bateu por ali O Lucas Lima Pegou O Richard Sobrou Vai para atirar De qualquer maneira A zaga Alvinegra O rebote Sobra ali para o Felipe Solta a jogada Avante ali para a equipe do Esporte O cabeceio Feito para a grande área O que me parece Já estava levantando ali A bandeira O assistente Estava impedido Ali o atacante Da equipe do Esporte Em Samuca Isso mesmo O Esporte Depois de assustar A meta do goleiro Richard Tentava mais uma vez Agora pelo lado direito Só que teve ali O impedimento Levantado pela bandeirinha Ali do Luiz Felipe Gonçalves Corrêa Lá da Paraíba Que levantou Irregularidade É falta agora Para a equipe do Ceará Irregularidade Para o Bozão bater É verdade Caravados pelo meu Três minutinhos Da fase inicial Futebol Aqui na Verdinha Pode que eslova A mistura Que eu gosto Resulta a mix 100% qualidade É da nossa terra É da nossa gente Prepara-se Para fazer a reposição De bola ali Para a equipe do Ceará O goleiro Richard Colocando a bola Lá na esquerda Matheus Bahia Dá um chutão Ali em direção Ao Saulo Mineiro Escora Tira o T.R A bola vem Sobrando aqui Para a equipe do Esporte Filipinho Faz o domínio Empurra a bola Recebe de volta ali O Filipinho Torcando passes Tocando a bola Ali para o Felipe Felipe Movimenta a bola Na ala direita Vai se mandando ali O Pedro Faz a inversão Na esquerda Escora bem no peito Ali o homem Da camisa Número 11 O Romarinho Chega A zaga do Ceará Tira Aí na disputa Houve a falta Cometida ali Pelo jogador Fabrício Domingues Cometendo a falta Em cima do jogador Alvinegro Ceará tem falta Ali para bater Na sua intermediária É o futebol Com os craques Da Verdinha Copa do Nordeste Você acompanha aqui Oito cinco E o Ailon Foi nele Sem bola Acertou apenas Os mototores Como fala o Wilton Bezerra Daí o gol Atleta E agora o esporte vai chegando Felipe lança Na ponta direita Se manda a equipe Do Leão Pernambucano Lucas Lima Soltou para Domingues Cruzou Tirou de qualquer maneira A zaga do Bobô O lançamento é para o Pulga Ele chega primeiro Tem velocidade O garoto Pulga Sustenta a bola Para a equipe do Ceará Tentou pelo meio Seria abraçar o Mineiro Tira de qualquer maneira Chegue A bola sobra E sobra No meio Ali onde está colocado O Castan Castan solta a bola Para o Filipinho Filipinho domina Tem a posição aqui Do Romarinho Pedindo o Filipinho Vai pelo meio Perdeu a bola Lá vem o Saulo Mineiro Dominou Arriscou Bateu em cima Ali do Luciano Castan Aí o goleiro Sai para fazer a defesa O Kaique França Deu bobeira ali Quase Mas isso aqui Acho que o Saulo Deveria ter entrado mais Né Samuca Foi um pouco afobado O Jotinho Saulo Mineiro Estava aqui distante Tentou o chute O goleiro Kaique França Que é um ótimo goleiro Da equipe do esporte Fez a defesa Segue 0 a 0 Na Arena Pernambucano Olha o Ceará Apertando a saída de bola Do clube pernambucano A bola solta Na ponta direita Tentou pelo meio Ganha bem por ali O Fabrício Domingues Ganhando para a equipe do esporte Empurra a bola Aqui para o Ruiz Viu bem a passagem da bola Soltando rapidamente A jogada ali para o Filipinho Abriu para o Romarinho Lá vem o Romarinho Camisa do Hermoso E do esporte Cutuca a jogada ali Seria a procura Do jogador Fabrício Domingues Chega bem A zaga do gol Tirando o Correio Ramos Aperta E ganha ali o Ruiz De novo Para o Fabrício Tenta jogar ali O camisa 8 Da equipe do esporte Caiu sozinho Prossegue o jogo A bola volta Volta para Felipe Maranguap Ali para a equipe do esporte Empurra a bola Na ponta direita A bola vai chegar Para o Ruiz Dominou Ingressou na grande área Afasta Atirando de qualquer maneira Ali a zaga do Ceará Só que o esporte Domina de novo a bola O levantamento é feito Para a boca do gol Para fora Tiro de meta Em favor do goleiro Richard Esporte na pressão Tentou seu tiro de meta E essa boca O Leão da Ilha Vem fazendo uma pressão Uma blitz Na defesa do Ceará Agora tentativa pela direita Teve cruzamento Procurando o Romarinho Só que a bola passou Foi muito forte Saiu pela linha de fundo É tiro de meta Da Richard Na cobrança Tinta é lá Os menores preços Em tintas Só na Lafayette Tinta Água ouro azul Uma mina De saúde Richard Faz ali um Um ganho de tempo Demorando Para fazer a reposição Ali para a equipe Alvinegra Já passados Pela minha marcação Oito minutos Fase inicial Está 0x0 Richard Bate a procura Do Saulo Mineiro No rebote Chega o Luciano Castan Aperta por ali O Ixar O Ixar Sonando Maimon Chegando Só que atenta ali O goleiro sai Para a defesa Vem a bola solta Lá na direita Vem dominando ali O Pedro Lima Recebe Impulga a bola Carrega por aqui O Xaradene O Lucas Lima Pelo menos Pelo menos no sobrenome Domina Vai fazer abertura Aqui na ponta Sai na linha de fundo Deu voltando Afasta Tira De qualquer maneira Richard Pelo lado direito Só que a bola Foi fraca Ali para fácil defesa Do Richard Fez a defesa 0x0 Segue no placar Aqui da Arena Pernambuco Bata um bolão Com os produtos Limpa fácil Na minha casa Tem Na sua Tem Com Pitu Futebol Fica muito mais Resênia Siga Arroba Pitu E torça Juntos No Instagram A gente vai dar uma passadinha Aqui na galera No nosso canal Do Youtube Vai lá Se inscreve E deixa aí também A sua participação Do nosso canal Do Youtube Da Verdinha Edilene Oliveira Está também acompanhando Prancimar Salgueiro Está todo mundo ligado Aqui no canal Do Youtube Da Verdinha Olha o esporte Recebe ali o Guilherme Coutinho Domina Abriu jogada Carrega a equipe do esporte Ali para o campo de ataque Vai receber A grande área Guilherme Coutinho Até o Richard Faz a defesa E ela vai sair E arremesso manual Em favor da equipe Do esporte clube Do que recebe O Richard está caído Experiente O Richard pegou Caiu Para arrefecer Os ânimos Da equipe do esporte Né Samuca Isso mesmo Jotinha Mais uma vez O esporte chegava Gustavo Coutinho Que é o artilheiro Da equipe na temporada Tentável Pelo lado direito Richard fez a defesa Agora o esporte Vai chegando mais uma vez Pelo lado direito Vem de novo Tocada a bola Ali para Luciano Castanho Daí para Tienghi Tienghi para Luciano Castanho Os dois zagueiros Avançam ali Da equipe do esporte Carrega a bola Para a equipe Do esporte clube Do Recife Soltando a bola Pedro Nima Movimenta a bola Lucas Nima Devolve a bola Para o Pedro Nima Atrasa a bola Ali para o capitão Tienghi Vai abrir Do lado esquerdo Aqui para o Filipinho Domina a jogada Para a equipe do esporte Movimenta a bola Para o Felipe De Filipinho Para o Felipe Ele deixa a bola Para o Castanho Castanho movimenta Dominou para ali O Luiz Tira de qualquer maneira A zaga do vovô A bola cai A procura do Saulo Mineiro Tem homem do Ceará Caído ali Mas o Saulo Mineiro Tentou Dominar a jogada E o Juiz Nem aí né Não para o jogo O Ceará se manda Na tentativa de ir para o ataque Filipinho domina Para a equipe do esporte Enquanto isso Ainda continua caído O homem do Ceará né Samuel Conrado Lourenço Ele caiu ali no lance anterior Ainda está sentindo dores O Ceará Continua com a bola agora E o outro da partida Pede para a bola Continuar né E agora sim O Richard Coloca ela para fora Para o atendimento Do atleta do Vozão Poxa vida O jogador caído E o Juiz Mandando seguir o jogo né Vamos lá Girar tempo e placar São 21 e 42 minutos em Recife Na Arena Pernambuco E atenção porque já passaram Doze minutos caravados Pelo meio Pase primeira Girando placar Da Copa do Nordeste Aqui na Verdinha Tem zero Também tem zero Tem outro jogo Das quartas de final Da Copa do Nordeste Zero a zero Para Bahia e Náutico Enquanto isso Na Copa Verde Remo e Paysandu Vão ficando no 1 a 1 Legal Deixa eu mandar um abraço Aí para o Raimundo Almeida Dando também aqui A audiência Através do canal Jogada Arroba SVM Aqui do Sistema Verdes Mares Wilker Souza Também Está acompanhando a gente Paulo Vitor Mandando boa noite Para todos nós também Antônio Marcos Oliveira Acompanhando A partida E torcendo Pela equipe do Cearados Que o Ceará vai ganhar De dois tentos a um Wilton Bezerra O que falar desses primeiros Treze minutos de esporte Ceará Wilton O Wilton Bezerra O Richard já sujou o material Numa cobrança do Fabrício E numa finalização Do Gustavo Coutinho Duas chegadas do esporte Que pressionam mais O time do Rio Negro Ele tem dois bons formuladores O Alan Ruiz O Lucas Lima E por que não dizer também O Fabrício São eles jogadores De muita movimentação No meu campo Há uma pressão um pouco maior Do time do esporte Nesses treze minutos iniciais Legal Falou Quem sabe O comentarista Que joga com a verdade Wilton Bezerra Aqui na vejinha Todos tem comentarista Né Podem até ter dois Três Quatro Mas nós temos O WB O que joga com a verdade Bola vai ser ali Para a saída de bola Para a equipe Alvinegra Matheus Felipe Coloca a bola mais à frente Jogador do esporte O disputanzinha besta essa Né Por espaço ali Um campo defensivo Aí ficam brigando Por alguns metros Vai para fazer a reposição Ali o time do Ceará Com o Richard Goleirão da equipe do Ceará Coloca de novo ali Para o Matheus Felipe Ele põe avanço Ali para o Rai Ramos Agora sim Vai bater a equipe do Ceará A Ceará ganhando alguns segundos Preciosos É porque também Sustentando o 0x0 Sei lá Pênalti é meio assim Complicado Mas o Ceará Venceu nos pênaltis O Cearense Bola ficando Atrás ali para a Ailon Sacundiu para Saulo Mineiro Lá veio o Guerreiro Saulo Mineiro Tentou o cruzamento Ganha o escanteio O primeiro no jogo Em favor da equipe do Ceará Nessa Muca Saulo Mineiro tentava o cruzamento Teve o corte do Fabrício Domingues É escanteio O Lucas Mugni Com a canhota na cobrança Mugni vai para fazer a cobrança Encosta por ali O Lourenço Sempre os dois ali Próximos para bater na bola Lourenço vai por ali Tem o Mugni também para a cobrança O Lourenço ajeita E vamos vencer O Mugni vai para fazer A cobrança ali para o time do Alvinegro Na marca agora de 15 minutos Fase primeiro Levantamento é feito para a boca do gol Houve o desvio Ali do jogador Saulo Mineiro Ficou fácil Agora fraquinha Em Sabuca Primeiro pau Lucas Mugni fez a cobrança Saulo Mineiro ganhou ali Junto a marcação do esporte Mas foi fraca Kaique França fez a defesa 0x0 Segue na Arena Pernambuco Legal demais É o futebol aqui Com os caracos da Verdinha Futebol em dose dupla Tivemos há pouco O Fortaleza esmagando O Nacional Potossi 5x0 Ainda foi pouco O time que nem atacou A equipe do Fortaleza Vem bola Ficando ali para o Fabrício Domingues Tira Bem Mugni Dominando para a equipe do Ceará Sacudindo a bola Aqui para o Mairon Se manda para o campo de ataque Lá vem o vovô Vai passar O Rai Ramos Ainda domina Mairon Movimenta a bola Para o Rai Ramos Vai tentar fazer o lançamento Ali para a boca do gol Bateu na zaga Tira De qualquer maneira A defensiva do esporte A bola vem pelo meio E a bola lançada A procura aqui do Gustavo Coutinho Sai na caça dele O David Ricardo O melhor para o atacante Guilherme Coutinho Esqueceu a bola David Ricardo Domina e sai jogando Para a equipe do Ceará Daí para a Richardson Atrasa a bola Para o Matheus Felipe Matheus Felipe Empurra a bola Aqui para o Mairon Tentou de cabeça A bola vai sobrar Para o Luciano Castanho Dominar para a equipe do esporte Empurra a bola Mas atrasa ali para a Tcheg Tem um Pedro Lulim Aberto na direita Ele prefere tocar Devolvendo a bola Para o Luciano Castanho Aí vem o Castanho Experiente zagueiro Do futebol brasileiro Ele empurra a bola Para o Felipinho Devolve a bola Para o Castanho Castanho para o Felipinho Aí atrasa De longe ali Para o Kaique França É o futebol É o futebol E o Felipinho E o Felipinho Deixa eu ver mais Aqui gente Isso mesmo O árbitro da partida Aqui acompanhando o lance Junto com o assistente Número 1 Que é o Schumacher Marques Gomes Levantou a bandeira Posição irregulada Da cante do Ceará Quem estava chegando por ali Era o Lucas Mugni Chegou atrasado Agora reposição de bola Para a equipe do esporte Segue 0x0 em Recife Concorra a um Honda City Mais 100 mil reais No primeiro prêmio No Totolec Show Vindo o Cossete Atarapacá Peça pelo 85 32 Vem a 1 30 a 30 Uma exclusividade Opção distribuidora Valeu vovô Pulga Saiu da marcação Vai ingressar na grande hora Ele pulga Fuzilou pro gol Espalma Kaique França Atira de qualquer maneira Gerri Uber que pulga Quase assinado O primeiro do vovô Escanteio Sabuca Chegada do Alvinegro Com ele Pelo lado esquerdo O Eric Pulga Dominou Chutou com a canhota O goleiro Kaique França Fez a defesa Escanteio Lucas Mugni Na cobrança Lucas Mugni Vai pra fazer a cobrança Um lance perigoso Aí pro vovô Já tivemos Dois da equipe do esporte E o Ceará Vai levando ali Pelo menos esse lance Perigo Contra o Kaique França Vai pra bola Lucas Mugni Levantou Com curva na bola A zaga do esporte Tira Cai pra Raí Ramos Ajeita Arruma a jogada Tocando aqui pra Richardson Empurga a bola Pra Matheus Bahia Lá vem o Bahia Solta a bola Pro Lourenço Lourenço domina Encosta de novo A bola ali pro jogador Matheus Bahia Chama pro jogo Bem na metade do campo Ali pra Richardson Abriu aqui na ponta direita Pra Raí Ramos Domina Raí Ramos Encostou pro Bayron Sai da marcação Passou por ali Pra receber o lançamento Saulo Mineira Bola pra boca do gol Sai tranquilo Kaique França E defende Rapidamente Ele põe a bola Pra Fabrício Domingues Escola a jogada Colocando mais atrás Vem dominando por ali A equipe do esporte O lançamento feito ali Pro Gustavo Coutinho Faz o domínio Atrasa a bola Tentou passar Lucas Lima Tira de qualquer maneira O Matheus Bahia Ficando a jogada ali Pra equipe Alvinegra E ele toca a bola Mugni Já recebe Vai passando a divisória E do gramado Ainda Lucas Mugni Pulga pede Atrasa a bola pro Mugni Mugni Dominou a jogada ali Pra equipe Alvinegra Entrega Boa bola aqui pro Lourenço É desarmado Esporte se manda Guilherme Coutinho Recebe Tentou passar Vem na caçadeira E Gichattson Um bom início De temporada Do Gichattson Tomando a bola Pra equipe Alvinegra Matheus Felipe Empurra a bola ali Pra David Ricardo Tentou o lançamento Pra Eric Pulga Nas costas das águas Mas a bola Correu demais Sai do gol Kaique França Defende São 21 horas 52 minutos Em Pernambuco Arena Pernambuco E atenção Porque já passaram 21 minutos Jogados 21 da fase inicial Do espetáculo Gira o placar Da Copa do Nordeste Aqui na Verdinha Tem zero Também zero No estádio Maracanã O Flamengo Abre o placar Contra o Palestino Do Chile Com Pedro Abrindo o marcador Aos 20 minutos Enquanto isso No Morumbi São Paulo Vai empatando Em zero a zero Com o Cobressal Lá do Chile Eu vou ser o futebol E a Verdinha Paixão Que dá certo O juiz marcou a falta Ali para o Ceará Para fazer a cobrança Tem por ali O Raí Ramos Se preparando Vamos ver como vai ser Essa cobrança do Ceará Nessa, Muka São dois Jotinha Além do Raí Ramos Tem também aqui Com a perna esquerda Lucas Mugni Que vai conversando Com os outros atletas Do Vozão É verdade Vai sair a cobrança Ali para a equipe Alvinegra Será que levou o perigo Mugni Rolou Raí Ramos Desferiu Uma bomba Para o gol E ela bateu E voltou Para a equipe do Ceará O Matheus Bahia Ligou Vem bola Voltando ali Para a grande área Fale a zaga do esporte Conserta ali atrás Tira de qualquer maneira Só que o Ceará Já vai dominar De volta a jogada Com Lourenço Atrasando de novo Jali para Richard Richard Dominar E tocar a bola Para Richardson De Richard Para Richardson Parece dupla Sertaneja Ceará levou perigo Com o Eric Puga Meu querido Wilton Bezerra Pois é E tinha que ser ele Jogado individual Foi para cima da zaga Bateu E a bola foi para escanteio O time de Ceará Pode apertar mais Apertar mais Jogar mais com o Puga Que ele é um cara Que preocupa A gente percebe isso O esporte fica meio que Sabe preocupado Quando ele tem a bola dominada Eu acho que o Ceará Pouco a pouco Ele vai Ele é eliminando Digamos aqui A cara presente Um pouco mais avançada Do esporte É verdade Olha o Richard Bom passe Para a Rai Ramos Cruzou Para a boca Do gol Afasta de cabeça A zaga do esporte Aí na tentativa De sair jogando O Ceará Já retoma Olha o Puga Que bom passe Vem descendo o Ceará O cruzamento é feito Ali para o saldo Mineiro Tirou de qualquer maneira A zaga do esporte Clube do Recife Tem homem do esporte Caído E daquele jeito Que ele também não parou Quando o homem do Ceará Estava caído Para seguir o jogo O Giz Está pensando que é malandragem Que é miguelito Dos jogadores Essa boca Era quem está caído Está caído agora Do lado do esporte É o Lucas Lima Caiu ali perto Do círculo central Só que o Vozão Chegou com perigo Agora o Lucas Mugli Tentava o lance Com o Saulo Mineiro A bola passou O Weilon Chegou atrasado Quase quase O Vozão Abriu o marcador Agora segue 0x0 Aqui na Arena Pernambuco E Jota Você sabia Quem é que entende Miguelito né Em nossa equipe né Rapaz O especialista Em assunto Miguelito Fala baixo É verdade Nossa boca né rapaz Tinta é lá Os menores preços Em tintas Só na Lafayette Tintas Água ouro azul Uma mina De saúde Será que o mina Do mapa Vai para o Ceará É o Eric Puga Como o nosso Wilton Bezeca Já cravou Cruzamento feito Do Filipinho Tirou o Matheus Felipe E Sartson Domina para a equipe Do Ceará Salta a bola Para a Saulo Mineiro A zaga do esporte Deu um rebote Só que o Juiz Ali pega a falta Ali em cima Do Saulo Mineiro Tá parado o jogo Samuel Conrado É quem não gostou Da falta Foi o Fabrício Domingues Atleta que estava Ali na marcação Fez a falta Em cima do Saulo Mineiro Só que o árbitro Já tinha andado Olha o Ceará Chegando agora Na velocidade Já tinha E o Juiz Foi lá O Fabrício Domingues Começando E sai Sai daqui Olha o vovô Bola chegando Mugni Soltou Bola boa Para o Matheus Bahia Cruzou Para a boca Do gol Pulga Subiu Abaixinho Sobrou Para a Saulo Mineiro Encosta a bola Mais atrás Ali para o Lourenço Sobra para o Raim Ramos Raim Ramos Para o Matheus Felipe Empurra a bola Para o Richardson Lá vem o Richardson Entrega a jogada Vem dominando Por ali A equipe do Ceará Com o Matheus Bahia Jogada do jogador Mugni Para o Pulga Tentou devolver Para o Mugni Chega para cortar Saindo jogando ali O Lucas Lima Para a equipe do Esporte Ele trava a jogada Homem do Ceará Foi na disputa Está sentindo Diz que foi Tocado pelo Lucas Lima Só que o Esporte Se manda com a bola Lucas Lima Empurra a bola Vem trabalhando aqui O Romarinho Abriu para o Felipino Devolve a bola Para o Romarinho Tentou o passe Vai chegando A equipe do Esporte Lançamento ali A procura Do Pedro Lima A bola sobrou Romarinho Bateu 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 na trave Para o Esporte E teve o primeiro cartão amarelo Do jogo Jotinho Matheus Bahia Lateral esquerdo Estava reclamando muito E o Arthur apintou ali O primeiro amarelo do jogo É para o lateral esquerdo Do Vozão E deu um tiro de meta Não é lá É verdade E supla Só tiro de meta Esse habitador até agora Ele mostra que não gosta De fã E quito de jogador Ele não marca tudo Como o pessoal quer Não dá muita bola Para jogador Que fica se contorcendo Às vezes sem razão É verdade Capulinho Sacudiu Bola para fora Escanteio para o Esporte Camisa Número 10 Autorizado Correu Levantou Para o fundúcio Cabeceio Feito Ali pelo Luciano Castan Richard tranquilo Defendeu Mas foi perigo Em Samuca Isso Alan Ruiz Fez ali a cobrança E ali no meio Do miolo Da zaga Da equipe Do Ceará Estava o Luciano Castan Cabeceou O Richard De presença Defesa Concorra A um Honda City Mais 100 mil reais Do primeiro prêmio Do Totolec Show Vinde o Cossete Atarapacá Você pede Pelo fone 85 32 61 30 31 Exclusividade Opção Distribuidora Torcida Alviregra Vai incentivando Aí Os seus jogadores Na Arena Pernambuco Não está Alfonso O Ceará Sua torcida Está lá Também incentivando Domina por ali Buscando o jogo Lucas Mungri Camisa 10 Do Bobô Faz um passo ali Para o Lourenço Lourenço domina Pede bola O Eric Pulguer Encosta a bola Aqui onde está colocado E para receber O Ailon Ailon domina Para o Bobô Lá vem o camiseta 11 do Bobô Para o Lourenço Arrumou Procurou bater Bateu na zaga Mungri Dá combate Homem do Esporte Cai E o Giz Marca a falta não Prosseguiu Lançamento ali Para o Pulga A zaga O Desporte Tira Escanteio Para o Bobô Parou O time do Esporte Querendo marcação De falta Anancio normal E o Ceará Tem escanteio Sanuca Isso Enquanto os atletas Do Esporte Ficavam ali reclamando Enchendo o saco Do árbitro Lucas Mungri Não tinha nada a ver Com isso Acionou o Eric Pulga Que quase ficava Cara a cara Com o goleiro A marcação foi esperta Fez o corte Lucas Mungri Na cobrança Do escanteio Para o Ceará Mungri Vai para fazer A cobrança Quem sabe O primeiro gol Do Bobô Vai Aperta Bobô Que o Esporte Confessa Mungri Levantou Para a boca Do gol Escora A zaga Do Esporte Aí Ramos Devolve Para a grande área Tira Por ali O Filipinho Voltou Para o Ceará Aí Ramos Domina Cruzou Para a boca Do gol Tentou Aí o Ailon Fazer Uma jogada Ali Levantou Muito A perna Teta Marcada A falta Jogo Perigoso Ali para o equipe Do Esporte O G realmente Não manda Para o jogo Não Manda prosseguir A bola Vem Dominada Ali pelo Comarinho Tentou Pelo Meio Só perto De Esporte E Sartson Dominando Para a equipe Do Ceará Empurga Boa bola Vem trabalhando Por ali O Lucas Mungri Tentou Pelo Meio Para o Lourenço A bola Sobra Tranquila Ali para o Kaique França Samuca O Lucas Mungri Tentava bastionar Agora O Saulo Mineiro Só que o Rafael Thierry Estava ligado Conseguiu fazer o corte Aliás Luciano Castan A bola fica ali Para a fácil defesa Do Kaique França 0x0 Segue no placar Aqui em Recife Tinta é lá Os melhores preços Em tintas Só na Napaete Tintas Água Ouro Azul Uma mina De saúde São agora 22 horas 5 minutos Em Pernambuco Confira Tempo Em placar Da Copa Do Nordeste Trinta e quatro minutos Caravados Pelo meio Paz inicial Gira o placar Da Virginia O esporte tem zero Também tem zero Pela Copa Sul-Americana O Internacional Vai empatando Em 0x0 Com um toma Rapaz Toma Iapo Lá da Bolívia Enquanto que o mesmo placar Segue para a União La Calera E Universidade Católica Do Equador Jota Jota Romulo Você é o futebol E a Virginia Tudo a ver na emoção O esporte se manda Bola tocada aqui para Filipinho Recebe Filipinho Vem dominando Atrasa a jogada Colocada aqui onde está colocado O Felipe Felipe Movimenta a bola para o Rafael Chegue Devolve a bola para o Felipe Nascido em Maranguape Ele toca a bola para o Filipinho Filipinho Domina o esporte Agora vai tentando pressionar A equipe Alvinegra Que está ali atrás Da linha da bola Bola sacudida Atras ali para o Felipe Com ele a marcação Do Saulo Mineiro Virou para o Felipe Saulo Mineiro Deixou a perna esquerda Atingiu o Felipe Pede desculpas Mas está parado o jogo Falta para o esporte Cobras Já foi cobrada A bola vem para Filipinho Entrega para Romarinho Tentou passar Entra Rai Ramos Toma dele Vai Ceará Vai Ceará com Rai Ramos Avante Derrubado Por trás Falta Fabrício Domingos Por trás ali Jogadores do Saracar Em cartão para ele Né Samuca? Isso E está tendo agora Um tumultuamento Aqui Jotinha Principalmente por conta Do atrito Que existe do Saulo Mineiro Com o Felipe Gustavo Coutinho Também chegou ali Para fazer uma bafa Mas a situação Está meio periclitante Aqui para o hábito Da partida O senhor Afro Rocha De Carvalho Filho Que vai tentando Contornar a situação Pois é O jogo tem de vez em quando Esses entreveres Esses arranca-rabos Né meu querido Hilton Bezerra É o jogo está ficando nervoso O jogo está ficando nervoso O Felipe Cearense Felipe Paraguá Todo mundo sabe Porque ele tem um pavio curto Ele agora Enfiou o dedo Na cara do Jogador Saulo Mineiro É porque o Saulo É muito frio Sabe O Saulo não se liga muito Meteram água na cara dele Domingo passado Ele nem aí Nem se tocou Foi o Brits E agora foi o Felipe Que pegou onda com ele E aí Aqui e ali O Sarrafo está comendo Quem pegou mal agora Foi O Raí Ramos Mas o juiz Ele deixa rolar Ele não é muito De ir Papo de jogador Que simula não Eu gosto disso Olha o Ceará O Pulga cabeceou Ali no cruzamento Sai o tranquilo Caique França Aí defende Deixa eu abraçar Meu irmão Dedé Vozão Aí no Mucuripe Acompanhando aqui A Verdinha O Girão também A Eliette A Eleni A Elzeni Minhas irmãs Aí no Mucuripe Também acompanhando A Verdinha Wesley Ceará Um abraço pra ele Pra esposa Também Pra tia dele A Elizabeth Acompanhando aqui A Verdinha Bola ficando Aí pro Mugri Domina aí pro Richardson Faz abertura aqui Pra Raí Ramos Raí Ramos Costura jogada Tocando aqui pro Ailon Ailon Aperta na direita Senta na lisa ali Pra Matheus Felipe Domina Matheus Felipe 37 agora pelo meu É fase inicial do jogo Tá 0x0 David Ricardo Pra Richardson Abriu jogada ali Pro Matheus Bahia Domina Matheus Bahia Tocou jogada Pra Eric Pulga Lá vem o Pulga Limpa o lance Movimenta a bola aqui Pra Lourenço Abriu na ponta Direita pra Raí Ramos Lá vem o Raí Ramos Carrega ali Pela meia direita Distribui bola Pra Richardson Aí do Richardson Domina o camisa 26 do vovô Vai avante Que bolão pro Pulga E agora tirou pro gol Vai marcar o gol E bateu Salva Luciano Castan Na linha do gol Bolsabuca O Richardson tinha encontrado Tinha um pouco mais de coragem Tinha um pouco mais de coragem Tipo o Richardson Isso vale pro Iron Que é uma figura Que é uma figura nula até aqui Isso vale pro Mugni Isso vale pro Lourenço Eles tem que encostar mais Pros atacantes Eles tem que chegar aí Nesses últimos 30 metros Com capacidade de criar Alguma coisa Porque o Ceará tá na base No bola No Pulga E fim de papo E não pode ser Pulga o tempo todo Tem que ter pelo meio Por dentro Tem que ser pela direita E pela direita Tem um sacrifício No Raí Ramos A coisa fica incompleta Com isso o time do esporte Tem mais a bola Criou Chegou mais Na zona de conclusão E continua tendo mais iniciativa É verdade Tem que aumentar esse repertório Tem que diversificar o repertório Bata um bolão Com os produtos Limpa fácil Na minha casa tem Na sua tem Com o Pitu O futebol fica muito Mas é zênia Siga Arroba Pitu E torça junto No Instagram Turma toda aí Aqui né Tá acompanhando O nosso trabalho Jefferson É Tutoriais né Tá acompanhando a gente São Só dois Bolzão Só dois Robson Ceará Rumo ao Eita que é isso Tá secando o Ceará né Robson Ceará rumo a Série C Nada rapaz Alexandre Melo Ceará vai bater Dois leões Na semana Sempre a gozação Entre torcedores Bola enfiada Pro meio Ali chega Escorando Matheus Felipe Atrasando a bola Ali pro goleiro Richard Que vai defender Ali pra equipe Alvinheira Estamos chegando Na marca dos 41 É o futebol Aqui com os Caracas da Virgínia Pode que eslova Mistura Mistura Que eu gosto Resulta mix 100% Qualidade É da nossa terra É da nossa gente Richard Levanta ali Em profundidade Pro Saulo Mineiro Luciano Castan Tira A bola cai Ficando aqui Pro Ruiz Movimenta a jogada Soltando Rápido A bola Vem virada Aqui na esquerda À procura Do Felipínio Domina Pé de bola Por ali Já o Romarinho Lançado Ele domina A jogada Empurra a bola Era o Ruiz Na tentativa De fazer o lance Houve falta E o próprio Ruiz Já cobra Invertendo a jogada Só que o Matheus Bahia Intercepta Pra equipe do Ceará Arremesso lateral Pro esporte Bater São 22 e 11 Em Pernambuco Arena Pernambuco E atenção Porque já passaram 41 jogados Pelo meu Fase primeira Giro placar Da Virginia Aqui Na Copa do Nordeste Zero Tá bem zero Também pela Copa do Nordeste Segue o placar Zero a zero Pra Bahia E Náutico Enquanto que na Copa Verde Penalidades Pra Rima E Paysandu Jota Romulo Com o futebol Aqui na Virginia Esporte do Mataque Escanteio Pro Leão Da Ilha do Retiro Fazer a cobrança Em Samuel Corrado É Cobrou rapidinho Jotinha E a bola vem Dominado Levantamento é feito Pra boca do gol Bateu na zaga Do vovô Sobrou pro Lucas Lima Solta atrás A bola Pro jogador Lucas Lima Ingressou Aí o Lucas Lima Bateu Incha A defesa A belíssima Importante defesa Ainda volta o esporte Cabeceio da zaga O Vinegar Pra tirar Esporte na pressão O Felipe Arrumou O Felipe Arrumou Golaço do esporte Pegou Realmente ali No cadastro Da chuteira Golaço Do time Esporte De fora Da área Pressão Da equipe Do esporte Vou te contar Aqui Pegou Bem demais Da bola Aí O Felipe Para marcar Um golaço Na arena Pernambuco E Em sã Descer A torcida Do leão Da ilha Do retiro Sabuel Corrado Isso mesmo Jotinho O relógio Marcava 42 minutos Da primeira etapa O chute Que pegou Na veia Da bola Bateu Na orelha Dela E ela morreu No fundo Das redes Do goleiro Richard Primeiro O Felipe Encontrou O Lucas Lima Que já tinha acertado A trave No canto De esquerdo Do goleiro Richard E aí Na sequência Filipinho De longe Muito distante Uma bomba De mil magatons Colocou o Filipinho No fundo da rede Mexeu no placar Da arena Pernambuco Agora tem um Com ele Filipinho Zero Pois é Pegou Vou te contar Que felicidade Do Filipinho Acertar essa aí Hein Wilton Bezier Espetacular O gol Uma pancada Um torpedo Aí não tem o que discutir Aí é aceitar E Filipar Dizem que o gol bonito Dói menos Não sei se o sujeito Pode dizer isso Porque gol é gol Quando você leva Dói pra caramba É verdade Ainda mais numa partida De caráter decisivo Um golão Pegou realmente Na veia E não tinha como O goleiro do Ceará Defender Aliás O Richard Já havia feito Uma difícil Intervenção Nessa Pra jogar Anterior Com o Lucas Lima Hein Mas a bola Veio Volta pra área Há uma rebatida Parcial do Matheus Filipe E aí o Filipinho Pegou Uma pancada Pé esquerdo E parece que o nosso Vai ser realizado Viu Hilton Mas eles vão marcar o que? Pois é É o que nós queremos saber Validou o gol Validou o gol do esporte Eu não entendo Por que isso É verdade Que diabo é isso Os juízes não podem resolver Sem dar uma paulada Lá do meu campo Vai o gol Sem levar atrás De defeito Meu Deus do céu Que zera eu Que tivesse defeito Mas não teve Concorra A um Honda City Mais 100 mil reais Do primeiro prêmio Do Tanto Alex Show Vire o Cossete A Tarapacá Peça pelo 8-5 32-61 30-30 Uma exclusividade Opção distribuidora Falta aí Para a equipe do Ceará Jogadores do Ceará Querem cartão Jogadores do esporte Empurram ali o Ailon Teve uma confusa Por aí Né Samuca É Tá tendo ali Um entreveiro Agora com o Felipe O Ailon Que foi pra cima dele O Filipinho E o Alain Ruiz Os três jogadores do esporte Pra cima do Ailon Mas ficou apenas na conversa Com o árbitro da partida Onde será? Vai pra fazer a cobrança Solta a bola Pra o Lourenço Bateu em cima Ali da marcação É arremesso lateral Em favor da equipe Alvinegra Tinta é lá Os melhores preços Em tintas Só na Lafayette Tintas Água ouro azul Uma mina de saúde Aí Ramos Vai movimentar a cobrança Ali do arremesso lateral Em favor da equipe Alvinegra 1x0 pro esporte Que felicidade do Filipinho Levantamento feito pra zaga Vem tirando ali O Guilherme Coutinho E agora vai sair Escanteio pra equipe Alvinegra Bateu aqui pela ponta Direita do seu ataque Mugni Vai movimentar a cobrança Ali pra equipe do Ceará Lourenço encosta também Vamos ver o Mugni Direto Levantou pro Gomes Muga Bola cai Que França Ela cai no peito do Roarinho Dá o balão Vai antecipar por ali O Matheus Bahia Bola fica pra equipe do Ceará ainda Com o Rai Ramos Abriu na ponta direita Seria pro Mugni Coroa de cabeça Tira a zaga E ela cai pra Romarinho Na vem Romarinho Dominando ali pra equipe do esporte Empulga a bola no meio Luciano Castan Já chama pro jogo ali O Pedro Lima Pedro Lima domina Tentou pelo meio Antecipa Richardson Vai Ceará Pra tentar esse gol do empate Richardson Carrega a bola Protege Vem dominando Tentou o passe no meio Ali pro solo mineiro Tira a zaga Cai pro Eric Pulga Encara a marcação Do Pedro Lima E ingressou na grandeada Arnel Puga Bateu De esquerda O goleiro Evite escanteio Pro vovô Sabuca É o Ceará tentava Mais uma vez Agora pelo lado esquerdo É escanteio Lourenço Tá indo fazer a cobrança Escanteio Ali pra equipe do Ceará Lourenço Vai pra movimentar A cobrança Em favor do Ceará Camisa Número 97 Ali do time Do Alvinegro De Porangabuçu Vai fazer a movimentação Lá pelo lado esquerdo Quem sabe aí Uma chance Pro Ceará Tentar Empatar o jogo Que seria Espetacular Pra equipe de Porangabuçu Bola atrasada Lá vem o vovô Devolvida A bola do Matheus Vai ir pro Lourenço Lourenço Vai surgir Tentou enganar a marcação Sacode a bola Ali pro Bahia Vai ganhar Arremesso lateral A equipe Alvinegra Bata um bolão Com os produtos Limpa fácil Na minha casa Tem Na sua Tem Com o Pitu O futebol fica muito Mas é zênia Siga Arroba Pitu E torça juntos Instagram Matheus Bahia Levanta pra boca do gol A zaga do esporte Rechaça Cai a bola de volta Ali pro equipe do Ceará Com o Matheus Bahia 47 pelo meio Mais quatro Aí do Ceará dominando Então vamos a 49 Só tem dois minutinhos Pra acabar essa fase Primeiro 1x0 Pra equipe do esporte Bola pro Lourenço Lourenço domina Chama pro jogo aqui O Richardson Lá vem o Richardson Carrega a bola Pra equipe do Ceará Faz o lançamento Lá na ponta esquerda A bola escorada Pro Pulga Pulga Domina a jogada Tentou sair da marcação Por baixo Tirou o Pedro Lima Pega a sobra ainda O Eric Pulga Ganhando ali Pra equipe do Ceará Pé de bola Encostado ali O Lourenço Ele atrasa a bola Pra Richardson Richardson Domina Bem ali no garrafão Ele põe a bola Pra Raí Ramos Raí domina Encara a marcação Ali do Alain Ruiz Toca a bola Mais atrás A bola pra Matheus Felipe Matheus Felipe Encostou pra Richardson Daí pra David Ricardo Empurga a bola Empurga a bola Pra Matheus Felipe Faz o lançamento Saiu de trás Saulo Mineiro Passou o gol De empate Vacilou Deu tempo O Castan Chegar e escorar Pra defesa do goleiro O Saulo Mineiro Tchaluz Saulo Mineiro Vacilou aí O Saulo Mineiro Tava em stand by Ali Jotinha Desligado total Na bola longa Saulo Mineiro Ia ficar cara a cara Com o goleiro Só que o Luciano Castan Foi mais esperto Foi mais rápido Conseguiu fazer o corte E termina o primeiro tempo Com o Sport vencendo na frente Olha a bola demorou a descer A bola foi metida Lá de trás E o Saulo Esperou que ela quicasse E antes que ela quicasse Chegou o Castan Que vinha correndo Contra o seu próprio campo E acabou E acabou E acabou Acabou Primeiro tempo Na arena Perra Moco de zero Pra equipe do Ceará Um pro Sport Saída de bola Fim de primeiro tempo Aqui na arena Pernambuco Jotinha Com vitória do Sport Nos primeiros 45 minutos Aos 42 O Filipinho Numa rara felicidade Acertou um chutaço Um golaço Aqui pro fundo das redes Do goleiro Richard Que abriu o placar 1x0 Para o Sport Pro segundo tempo O técnico Wagner Mancini Tem algumas opções O Bruno Ferreira Jean Irme Rafael Ramos Paulo Vitor Bruninho Jorge Recalde Facundo Barceló Jonathan Janderson E Guilherme Castilho Do outro lado O técnico do Sport Clube do Recife O Mariano Sosso Argentino Tem as opções O Thiago Couto Roberto Rosales Alisson Cassiano Riquelme Fabinho Fábio Mateus Pedro Martins Pedro Vilhena Titi Ortiz O Christian Barleta Velho conhecido Adocida do Bozão Pablo Diego E também o Zé Roberto Outro atleta Que passou por Porangabuçu Mas não deixou Saudade Jotinha Fim de primeiro tempo Vamos com um intervalo Dos craques Da Verdinha ainda Legal Meu querido Wilton Bezerra Seu destaque Nesse intervalo Daqui a pouco Você vai voltar Com muito mais tempo Para comentar Mas o seu destaque Wilton Bezerra Bom Se eu for destacar O que foi bom O que foi belo Eu ficaria com O gol do Sport Se a gente for direto Para Esse tipo de escolha Você me pergunta Qual o destaque O golão Que o Filipinho Marcou Uma pancada De fora da área E olha que o Richard É um belo goleiro Ainda tentou ir nela Mas não deu No mais eu diria Que o resultado Está correto O Sport é melhor Para resumir Eu diria o seguinte O time do Será procurou Marcar mais o Sport Do que o contrário O Sport não teve Aquela preocupação De correr atrás Do Ceará Não Ele até teve Mais iniciativa Procurou Condizir mais a bola Adiantou A marcação Tinha que fazer isso Está dentro de casa Tem o apoio Maciço Da Tocida A Tocida Faz um barulho Danado E o Sport Eu acho que nesse aspecto Correspondeu O Ceará Ele pecou Exatamente Pela falta De um poder Ofensivo maior Um poder de resposta Há setores Do time do Ceará Há um setor Vamos logo direto Ao assunto Há um setor Pelo lado direito Do Ceará Que não ajuda E atrapalha E atrapalha E cabe ao setor De meio campo Também Uma condição De melhor resolução Não teve O Sport Foi melhor Fez um gol Acertou uma bola Na trave E eu acho Que por mais empírico Que seja O balanço Ele mostra Que o resultado Ficou Nas mãos corretas Durante esse primeiro tempo Jota Valeu Daqui a pouco Tem mais Do Wilton Bezerra Dando prosseguimento Aqui Só pra gente informar Que o Sport Já ganhando 1 a 0 O Bahia E o Náutico Estão lá no intervalo 0 a 0 E ontem tivemos O CRB Passando nos pênaltis 4 a 3 Contra o Belo O jogo nos 90 Foi 0 a 0 E a outra partida O Fortaleza e Autos Só será no dia 20 Desse mês Quando a gente vai conhecer Quem vai enfrentar No caso Entre Ceará E Esporte Fortaleza e Autos Sai desses dois jogos Uma semifinal E o CRB Já espera Quem vai enfrentar Se Bahia Ou Náutico Que vai ser definido Nessa noite De hoje Nós vamos a um pequeno Intervalo Já já a gente vai voltar Com muito mais Para as emoções Também do segundo tempo De Esporte Por enquanto 1 Ceará 0 E o Hilton Bezerra Para comentar Verdinha Jornalismo Que fala a nossa língua Pra que isto Intervalo Deputado Estadual Fernando Hugo O PSD cearense O querido 55 É a agremiação Política partidária Que mais cresce Buscando sempre Agregar pessoas Que querem Vida pública De qualidade E o social Sempre agregado A democracia 55 é um número Que você merece Para ser Partidariamente Vibrante Ativo E atuante Juventude Com experiência Sexto Vamos comemorar E tem que ter animação Chama o parceiro Da resenha Arboteca E fico É curtição É vida Alegria Pra mim E pra tu E pra esquenta Tem que ter Chama Chama Tem que ter Tem que ter Pra mim Tem que ter Pra tu Tem que ter Viva com moderação Muito bem Voltando Aqui no Crackers do Intervalo Dando rápida Passagem Aqui no nosso Canal do Youtube Emanuel Diz que o Ceará Ainda vai Pode acreditar Que dá Flávia Diz que o Ceará Vai ser eliminado Flávia Carvalho Tem um torcedor Aqui que diz Que de virada É mais gostoso É o LP Estado do Ceará Pois é Rapaz Vai lá Tentar essa virada Né Ceará Vem aí Vem aí pra comentar Mais sobre Essa partida Em que o Ceará Perde Com Uma raríssima Sorte Do Filipinho Em bater Pro gol E encontrar Esse gol Pra equipe Do esporte 1x0 O esporte Vence a equipe Do Ceará Wilton Bezerra Pra falar Nesse primeiro tempo E como deve ser O segundo tempo Wilton Bezerra O que joga Com a verdade O Wilton Bezerra Bom Não me surpreende Que o time do Ceará Seja Ou tivesse sido Um time assim Com preocupações mais Em tratar De se defender Num primeiro momento Sem a bola Volta todo mundo Porque é dessa maneira Que o time do Ceará Acha que deve E pode jogar É bom que se diga isso É o reconhecimento De uma maneira De jogar Como se fosse Infelizmente A única Mas a coisa Tem que ser Um pouco mais variada Mas cadê A condição Pra isso É preciso que Se pense nisso Também Por exemplo O Ceará Tem uma defesa Bem postada Tá bem Matheus Felipe Para uma maior pressão Que exerceu O time do esporte Não se pode dizer Que o Ceará Se defendeu mal Não O menino Rai Ramos Pela direita Ele até tem disposição Pra tentar sair Pra tirar Esse Ceará Desse gargalo Imposto pelo adversário Só que o Rai Ramos Ele não tem Um caminho Pavimentado Por um companheiro Que seria O Ailo O Ailo Pelo lado direito É um Pecílio Pro Ceará Porque ele Fica inteiramente perdido Ele imagina Ou pelo menos A gente fica Pensando isso Que é proibido Que ele Pelo lado direito Desenvolva Uma jogada Ele fez uma Pelo meio É como se ele Tivesse uma Algeriza Aquele lado De campo E o que é pior Ele não marca O Filipinho Não tô Chamando atenção Sobre o Filipinho Não apenas Pelo gol Mas o Filipinho Pelo lado esquerdo Tem sido também Um manobrador Do time do esporte Eu não vi Nenhuma preocupação Do Filipinho Por exemplo Em Marcar Em ter A função de marcar Ele sempre estaria Pra receber a bola Marcou um golaço E é um jogador Um formulador Por quê? Porque o lado esquerdo De sua defesa É tranquilo Porque o lado direito Do Ceará É praticamente Lulo Se não for Por uma iniciativa Do Rai Ramos Não tem mais nada Não tem nada Porque o Ailo É um negócio Muito sério Eu já tenho Falado sobre isso Aqui e ali Ele dá um passe Num jogo aí Ele Acho que contra o Ferroviário Ele tava atento A uma falha Da zaga E muita gente Acha que isso É o suficiente Eu entendo o drama Porque para a posição O time tem Janderson Que saiu da frente E fora o Janderson Tem um jogador Facundo Que se machucou Que também não era a solução Resultado O time do Ceará Ele põe fé Única e exclusivamente No jogador Pulga É descobrir o Pulga Para que ele resolva E foi dele A única jogada Consequente Do time do Ceará Nesse primeiro tempo Mas não pode ser só Pulga Os senhores entendem É fácil compreender isso Não pode ser só o jogador Ele se esforça Volta para marcar Mas o que é que há? É carga demais Em cima dele O Saulo se mexe Procura Não ficar estacionado Mas fica muito difícil A bola dele No fuchico Teve uma jogada metida Uma jogada pelo alto Metido Um balão Digamos Sai da defesa Que ele estaria absorto Na jogada Mas não foi bem isso É que a bola veio alta demais Demorou a descer E o Castan Foi de cabeça E atrasou para o goleiro O Saulo não teve Maiores oportunidades Entre as linhas do esporte Por quê? Porque o Ceará Pela maneira como ele joga Os homens de meio campo Eles ficam muito longe Dos últimos 30 metros Teria que ter O jogador Lourenço E o Mugni A disposição Por exemplo De Richard De romper O Mugni Não é de conduzir E romper Ele meteu uma bola Pelo alto Uma bola em profundidade E de resto Ele volta Dá o combate E tal Mas com a bola Faz pouco O Lourenço Que é tido Como uma das boas Aquisições Eu diria Que ele faz um trabalho Apenas razoável Então nem Mugni Nem Lourenço Chegam com a bola Dominada Se aproximam Da linha de ataque Nem do Pulga Nem do Saulo E eu não falo nem do Aylon Porque o Aylon Ele fica numa dúvida Danada Sem saber o que fazer O que afinal de contas Defender dentro de campo Então o time do Ceará Ele tem Por exemplo Essa Essa forma de jogar Ele entendeu Que o time do esporte Tem que ser marcado Tem que ser policiado E que ele O time do Ceará Tem que ficar atento Para a possibilidade De um contra-ataque De uma interceptação De um erro no esporte Coisas desse tipo Eu estou fazendo Essa análise Porque Na verdade Quem jogou mais Foi o esporte O time do esporte Ele tem Nas ondas de meio campo E aí É a grande diferença Ele tem Talvez Eu até concordo Um excesso De jogadores De preparação De formuladores Mas esses caras Eles circulam Eles se mexem Eles Eles giram Eles Têm a capacidade De De tabelar De manter A posse de bola Por maior tempo Eu estou me referindo A esse trio De meu campo O Lucas Lima Nosso conhecido Ganhou outro Mandou uma Bala Um limão Para o goleiro Richard defender Antes que O esporte Marcasse o seu gol Tem o Alan Ruiz Tem o Fabrício Domingos Que também Se mexe muito Então é aí Onde o time do esporte Predomina O esporte está mais Com a bola Aí aparece o Filipinho Eu nem diria o Pedro Lima Porque ele está preocupado ali Com a presença Do Pulga Mas o esporte Com isso Teve Um controle Maior Da bola Com isso Ele se manteve Com linhas Adiantadas É Pressionando a saída Do time do Ceará E o Ceará Teve por isso Problemas De romper linhas De atacar mais De ser um time Afinal de contas Mais consequentes Mais perigoso Ou minimamente Perigoso Se a gente fizer um balanço Por exemplo Aos dois minutos De partida O Fabrício De falta Já botou O grande Richard Para trabalhar Aos dez minutos O Gustavo Coutinho Que se é jogador De Fortaleza Também finalizou Para o Richard defender Aos dezenove minutos Foi que o Ceará Conseguiu descobrir O Pulga Ele fez a jogada Mas bateu fraco E aí o Kaique Não teve problema Para defender Vejam bem Foi a única jogada De real perigo Do time do Ceará Depois disso Nada Meu campo Não se projeta Não tem jogada Pela direita O Bahia não pode Também se largar Se mandar E se transformar Em mais uma opção De ataque Porque Tem que cuidar Dos costados Não é Mas o que é Que a gente tem O esporte Acertando Acertando uma bola Na trave Através do Romarinho Aos 26 Eles não rompem barreira Eles não rompem barreira Eles não rompem marcação Eles não encostam no ataque E esse distanciamento Ele é fatal Para as proteções do Ceará Não é Quer dizer Ele é um erro Aliás Ele é um problema O problema maior E aí veio Aos 42 Uma pegada Espetacular Do lateral esquerdo Do esporte O Filipinho Um a zero Para o esporte Colocando No meu modo de ver Uma justiça No placar Dizem que Não O futebol não tem justiça Tem Tem Não me vejam Com filosofias Baratas não Que tem Quem joga melhor Deve triunfar Isso é bom Para o futebol Infelizmente Foi contra As pretensões Do Ceará Mas foi no primeiro tempo Que o esporte foi melhor E por isso venceu A bola é sua Meu querido Jota Roma Valeu Wilton Bezerra Comentou Até agora Um para o esporte Zero para o Ceará Esse primeiro tempo Samuca Alguma mexida Ceará O esporte Samuca Sem nenhuma alteração Nos dois lados Viu Jotinhas Mesmo as equipes Que encerraram o primeiro tempo Legal Valeu Samuel Corrado Vamos lá Né Ceará Para tentar levar Para o esporte Sua virada No futebol Tudo pode acontecer Né Não pode Entregar os pontos A saída Vai pertencer A equipe Alvinegra Que não mexe O esporte Também não mexeu E o jogo Vai seguindo Com o esporte Vencendo Em um placar De um tempo a zero Bola tocada Tirada Ali pela zaga Do Alvinegro Vai sair No arremesso lateral Em pavor Da equipe Do esporte Clube do Recife Estamos caminhando Para a marca Do primeiro minuto Nessa fase Derradeira Um para o esporte Zero Para a equipe Do Ceará Filipinho Vai para fazer A cobrança Ali do arremesso De mão Para a equipe Do Leão Da Ilha Do Retiro Ele tenta A jogada Ali para o Gustavo Coutinho Bola 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 Saiu É arremesso Equipe do esporte De qualquer maneira David Ricardo Aí bateu Aí bateu Aí bateu no Pedro Lima É só tiro de meta Em favor Da equipe Alvinegra Voskislova Mistura Mistura Que eu gosto Rejunta Onde está colocado O Lucas Lima Empurra a bola Para o Romarinho Dá um tapa E sai da marcação Da equipe Alvinegra Aí o jogador Do vovô O Rai Ramos Comece a falta Em cima do Romarinho Falta para o esporte Bater essa moca É a primeira vez Ele conseguiu Passar do Rai Ramos Só que na segunda Detetiva de drible O lateral direito Do vozão Fez a falta Agora sim Felipe vai fazer A cobrança Para a equipe do esporte Que vai vencendo Por 1 a 0 Já toca a jogada Aqui onde está colocado O Thierry Thierry movimenta a bola Sobrando aqui Para o Lucas Lima Tarazabora de novo Ali para o Rafael Thierry Capitão da equipe do esporte Para a jogada Vai retroceder Aí onde está colocado O goleiro Kaique França Kaique movimenta a bola Para o jogador Filipinho Fazendo o lançamento longo Desperdiçou ali Ela saiu É arremesso lateral Em favor da equipe Alvinegra de Porangavuçu Rai Ramos Vai para fazer a cobrança Calcanhar ali A puxada Do Lourenço Para ninguém Sobra ali para a equipe do esporte Vem dominando O Fabrício Domingues Atrasando a bola para a Thierry Faz a finta ali Do Saulo Mineiro Encosta a bola Tocando rapidamente Mais atrás Aí a bola Sobrando para o Kaique França Kaique França Faz do domínio E faz o lançamento Chegou por ali De novo Rai Ramos Em cima do Romarinho Comete nova falta Falta Bem na metade do campo Para o esporte bater Concorra A um Honda City Mais cem mil reais No primeiro prêmio Do Totolec Show Viniu Cossete Atarapacá Você pede Pelo oito cinco Trinta e dois Meia um Trinta a trinta Uma exclusividade Opção distribuidora Kaique França Domina Empurra a bola Aqui para o Thierry Senta na lisa A jogada Vem dominando Aí a equipe do esporte Saindo para o campo de ataque A bola para o Gustavo Coutinho Atrasa a bola Vem o Alan Ruiz Abriu na ponta direita Vem dominando O Lucas Lima Carrega a bola Para cima da marcação Empulgou para o Pedro Pedro Lima Tentou o cruzamento Tirou por baixo A zaga alvinegra Escanteio aí Para o esporte Em Samuca Chegada do Leão da Ilha Agora no lado direito Pedro Lima Recebeu do Lucas Lima Tentou o escanteio O cruzamento Teve desvio na zaga Do Ceará Escanteio agora Alan Ruiz Com a perna esquerda Para a cobrança do esporte Alan Ruiz Vai movimentar a cobrança Na marca de cinco minutos Quarenta segundos De bola Golando Na fase final Segue o Leão Da Ilha do Retiro Na frente Com o golaço Do Felipino Alan Ruiz Levantou Fechado para o gol Saulo Mineiro Ajuda a defesa E afasta Ela cai para o Lucas Lima Atrasa de longe Ali para o Kaique França Vai correndo Na marcação dele Ali o Pulga O Kaique França Chega primeiro Encoste a bola Para o Lucas Lima Fez o giro Vai tentando passar Esqueceu da bola Sentiu sozinho ali O Lucas Lima Aí o Ceará Ia para o ataque Está parado o jogo Não houve encontrão Do jogador do Ceará Houve Rapaz Teve a impressão Que o Lucas Lima Havia caído só Eu também tive essa impressão Daqui de onde eu estou Viu Jotinha Mas aí o óbito da partida Está vendo que teve um toque Do Ailon Na saída de bola Aqui do Lucas Lima Por isso ele marcou a falta Para a equipe do Esporte Quase na linha Que divide o gramado Que divide o gramado De jogo Sozinho Miguelito grande Tremendo Miguelito Desse Lucas Lima Ele devia ter a vergonha É verdade Ele perdeu a bola Sozinho Caiu porque não teve perna Aí com vergonha Ficou inventando as coisas Olha Houve nada Houve nada É verdade O Juiz Todo mundo marcado ali No time do Ceará O Matheus Bahia Atrasa a jogada Aqui para David e Ricardo Empurra a bola A procura aqui do Lourenço Lourenço atrasa a bola Para David e Ricardo Ela vê o David Tentou jogar Davante Chega subindo O Tierre Corta Escorando de cabeça A equipe do Esporte Se manda Aí com Fabrício Domingues Leva a vantagem O Ceará Toma a bola Com o Lourenço Fez o passo errado E a bola dominada Aqui pelo Lucas Lima Carrega a bola Para a equipe do Esporte Abriu na ponta direita Vai tentar pegar Chega aqui o Contínio Domina Cisca para lá Para cá A marcação dele É do David e Ricardo Ele rola a bola Dominou O Luiz Bateu Rissar Que faz um defesaço Afasta aquilo que seria O segundo gol Da equipe do Esporte Bela defesa Do Richard O Gustavo Coutinho Pedalou para a senhora Do David e Ricardo E encontrou No lado esquerdo A bola Ruiz Que puxou para a perna direita E chutou Richard estava ligado De conseguir fazer Uma boa defesa Segue o Esporte Na pressão E vai vencendo Por 1x0 Aqui na Arena Pernambuco Oito minutos Cravados pelo meu Tinta é lá Os menores preços Em tintas Só na Lafayette Tintas Água ouro azul Uma mina de saúde Olha o Esporte Chegando Sai do gol Richard Para fazer a defesa Informa o Hilton Você vê por exemplo Que os meio campistas do Esporte Eles operam O Lucas Lima opera Se mexe Cai dos lados O Fabrício É o mesmo jeito O Alan Ruiz É um canhoto E finalizador A defesa do Richard Foi espetacular No meio campo do Ceará Não consegue chegar No ataque Não encosta no ataque A conexão é zero Se não for com o Puga Pelo lado esquerdo Por dentro está difícil E pela direita Não tem como Então o Esporte volta já Com uma boa oportunidade De ampliar Porque é mais presente Porque acosta mais Porque machuca mais O time do Ceará Legal E o Tobeseca Falou Está falado O jogador do Esporte Parece ali Guilherme Coutinho Caído nessa música É O Gustavo Coutinho Está sentindo aqui O pé direito Só que o árbitro da partida Foi lá para o atendimento dele E já pediu para se levantar Enquanto isso Aqui na beira do gramado Estava tendo confusão Do Matheus Bahia Com o Lucas Lima Por conta da reposição de bola O Ceará agora coloca A bola para fora Por conta do fair play Legal E o Esporte tem ali A cobrança rápida Feita pelo Pedro Lima Tira a zaga do Ceará Complementa por ali O Olha que bela jogada do Mug Fez uma Puxeta ali em cima Do Fabrício Domingues Carrega a bola A equipe do Ceará Pulga dominou Tentou passar Foi atropelado Não é uma vantagem do gol De banda seguir tudo Tem vantagem do gol Matheus Bahia Dominou Fez o passe Intercepta a zaga Pulga dominou E o Juiz está dando a falta Em favor da equipe do Ceará Que está lá atrás Falta de ataque do Vozão Em cima do zagueiro Rafael Thierry Ali na grande área Da equipe do Esporte Já tinha Agora aqui no lance anterior O Eric Pulga Estava passando Só que acabou recebendo A linha paulada Do jogador do Esporte Aqui nos beiços Mas o árbitro Pediu para seguir E deu falta mesmo Para a equipe do Esporte Que vai vencendo por 1x0 Caique França na cobrança Está legal Bata um bolão Com os produtos Limpa fácil Na minha casa tem Na sua tem Com o Pitú O futebol fica muito mais Ezênia Se garroba Pitú E torça junto No Instagram Olha o time do Esporte Descendo ali Com o Ramarinho Faz a finta Entrega a jogada Rápida Aqui onde está colocado O Felipe Atrasa a bola Vem dominando de novo O Filipinho Ali para a equipe do Esporte Ele toca a bola Para o Cheg Movimentou Para o Lucas Lima Domina a jogada Lá vem O homem da 19 Da equipe do Esporte Carregou Cai ao solo Desbarcou a falta Do Mugni Sobreira Agora existiu Falta ali para a equipe Do Leão Da Ilha do Retiro Fazer a cobrança Já já Depois da falta Vamos girar Tempo e placar Da Copa do Nordeste Falta ali para a equipe do Esporte Quem ajeita aí Para bater Tem o Lucas Lima Tem o Ruiz Tem o Felipe também Três jogadores Da equipe do Esporte Até o Cheg Está por ali também Lucas Lima Está mais perto De fazer a cobrança Nessa Muka Isso mesmo Jotinho Os dois atletas Estão conversando agora Ficou para Felipe E Lucas Lima Lá Ruiz também chegou Para o lado Para bater com a perna esquerda São os três atletas Que neste momento Vão conversando ali no Esporte Vai para fazer a cobrança O time do Leão Da Ilha e do Retiro Que vence No placar de um tempo a zero Com o gol do Felipinho Vai para a bola O Esporte Na marca Agora de Doze minutos Da fase derradeira Uma a zero Para o Leão Lucas Lima Levantou Para a banca do gol Chega com o perigo O Esporte Tem o Ricardo Tira a pasta E o Charlton complementa A bola cai Para o Leão Deu um chute Atrás Ali para o Matheus Bahia Já avança Felipe Toma ali para a equipe do Esporte A bola vem Para o Pedro Lima Domina Soltou para o seu Chará O Lucas Lima É a família Lima E a ação aí no time do Esporte Ainda o Lucas Lima Vai movimentar Lá para o Romarinho Livre de marcação O Romarinho tem um espaço todo Para explorar Ele prefere tocar Atrás ali para o Felipinho Hora de conferir São 22 horas e 49 minutos Em Pernambuco Arena Pernambuco E atenção Porque já passaram 13 minutos Cravados Repito 13 minutos Cravados Na fase final Giro Placar da Virginia Na Copa do Nordeste Tem um Zero Pela Copa do Nordeste Segue zerado o placar Paranáutico e Bahia Ailô para Eric Pulga Ela vê o gol Erick Pulga Ingressor da grande área Nipô Fuzilou de esquerda Ela vai passando E o Saulo Mineiro Chega Atrasado No lance Vai para fora Tiro de meta Uma chance de ouro Desperdiça A equipe do Ceará Numa arrancada do Pulga O Ailô conseguiu Da marcação E encontrou aqui No lado esquerdo Eric Pulga Era ele Saulo Mineiro E três marcadores Do esporte O Pulga tentou O chute cruzado A bola passou rápido Aí ali O Saulo Mineiro Não conseguiu finalizar A tempo Saiu pela linha de fundo Tiro de meta Para o esporte Jotinha Pois é Chance de empatar A equipe do Ceará Que agora vai mexer Vem aí Janderson Recalde Exatamente Está saindo com a 11 O Ailô Para a entrada Do 77 Janderson Está saindo com a 26 Richardson Para a entrada Do 28 Jorge Recalde São as primeiras mudanças Do técnico Wagner Mancini No vozão Legal E com a palavra Wilton Bezerga Duas alterações Do Ceará Pode mexer aí Nesse time do Ceará As entradas em Recalde Saindo o Richard Janderson Entrando no lugar Do Ailô Aliás O Ailô Você já falava Isso aí Que poderia ceder O lugar para o Janderson No seu comentário Intermediário O Wilton Bezerga Ceder para qualquer outro Só que o Janderson Também Não resolve A não ser que hoje Ele faça um milagre Agora eu não entendo É a saída de Richard De jeito nenhum Como é que o jogador De mais iniciativa O cara mais equilibrado Do meio campo O único que ainda rompia Mais do que o seu Lourenço Mais do que o seu Mou Sai do time Pode ser até que ele Por linhas tortas Ele acerte Mas vamos lá O Janderson vai Pela direita Olha o Janderson Dominou Cruzou Para a boca do gol Mas a zaga Tira o sobrou Puga Bateu para o gol Bate na zaga Esquenteio Bateu no Rata E o Tcheg Esquenteio para o gol Vai gol Vai gol Quem sabe agora Sabuca Na primeira chegada Do Janderson Ele fez o cruzamento Que a bola sobrou Agora para Eric Puga Mais uma vez Assustou Teve desvio da zaga Do esporte Escenteio Para o Ceará Quem vai fazer a cobrança Agora É Guilherme Castilho Com o 99 Que também entrou Daqui a pouco Confirmo Jotinho Legal Castilho Para o Matheus Para o Matheus Felipe Estão confirmando Matheus Felipe Matheus Bahia E Janderson São os três amarelados Do lado do vovô Enquanto que no esporte Pedro Lima está amarelado Legal Quem saiu Para a entrada Do Castilho Mugni Lucas Mugni Com a 10 Saiu Para a entrada Do 99 Guilherme Castilho No vozão Legal Guilherme Castilho Na equipe do Ceará Saiu Mugni O Ceará faz três alterações O Wilton já falou Sobre as duas primeiras E a entrada Do Castilho Pode melhorar Esse meio campo Do Ceará Wilton Ser pior Ficar abaixo Do Mugni Não pode É outro jogador E não Não vai nem na faixa Do razoável No meu ponto de vista Né Não entendi o Richard Pô Mas o recalde Entra no lugar do Richard Isso Isso E o Castilho No lugar do Mugni No lugar do Mugni Aí tá certo E o Janderson Vai pela direita Porque Se ele fizer Um tanquinho Já é mais do que O Hélio Que não fez nada Agora O Ceará Surpreendeu Duas vezes Quem? Pulga Sempre ele Sempre ele Olha aí E a bola de novo Pro Pulga Nas costas O Pedro Lima Dominou Tentou o cruzamento E é tiro de meta Só pra equipe Duva esporte Clube do Recife É sem dúvida O jogador mais perigoso Da equipe do Ceará O Eric Pulga É demais Vodkislova Mistura Mistura Que eu gosto Resulta mix 100% qualidade É da nossa terra É da nossa gente Deixa eu abraçar Meu querido Pastor Dedé Grande Pastor Dedé Torcedor do Ceará Acompanhando a Verdinha Aí no município De Calcaia E o Pastor Samuel Aí no conjunto Ceará Também torcedor do Ceará Acompanhando sempre A nossa transmissão Obrigado hein A esses dois Homens de Deus Acompanhando aqui A Verdinha Bona ficando Atrás ali pra equipe Do Ceará Com o Matheus Felipe Gira Tocando de lado Ali pro jogador Que é David Ricardo Deixa eu abraçar também Um garoto que eu conheci Rapazinho Uma clínica O André Luiz 12 anos E o avô dele Seu Manuel Leôncio Torcedores do Ceará Sempre acompanhando a Verdinha Cruzamento feito Saulo Mineiro Vai empatar Gol Recaude Gol Gol Revolve Negro Revolve Negro Ao Vigre Calde Paraguaio O cruzamento Ele chegou Fuzilando Fuzilando Com chutaço Pra vencer O Kaique França E fazendo a torcida Alvinegra Vibrar na Arena Pernambuco Jorge Recaude Fuzila A meta Do goleiro Kaique França E a torcida Do Ceará Comemora Que chute Que gol Do Ceará Pra empatar Na Arena Pernambuco É o gol Que pode começar Na virada Do Bobô Valeu Samuel Corrado Valeu Jotinha Aos 18 minutos Do segundo tempo Jogado em velocidade Pelo lado esquerdo Matheus Bahia Foi acionado Conseguiu ganhar Na velocidade E cruzou No cruzamento Quem estava na grande área Do esporte Livre de marcação Era Recaude Ele conseguiu Colocar pro fundo Das redes Mexeu no placar Aqui da Arena Pernambuco Tem um Também tem um Com ele Recaude Chega num momento Espetacular Esse gol Do Bobô E o Wilton Bezerra Esse lado de esquerda Do Ceará É abençoado Vejamos essa jogada Agora do Saulo Olha o Bobô De novo Olha o Sanderson Cruzou pro gol A pasta Tira a zaga Da equipe do esporte Complemente o Wilton Olha Interessante o futebol O esporte volta Pra cima Procurando Introduzir Aquele domínio Sistema de meu campo Eu falava atenção O Lucas Lima O Alan Ruiz Batendo no gol O time do esporte Talvez Inteiro Imaginando que O segundo tempo Seria uma continuidade Do primeiro E o Ceará De maneira impressionante Antes mesmo Das modificações Ele teve Três impulsões Com o Pulga Pelo lado esquerdo Três Ou duas Não duas No duro duas E que o gol Poderia ter saído Teve uma terceira Que o Pulga Poderia ter Evidentemente Estão querendo impedimento Do Matheus Bahia Nunca De maneira nenhuma Quando a bola sai Ele tem condições plenas De fazer o cruzamento Pois bem Depois das duas Inculsões de Pulga A bola chega Pro Matheus Bahia O time do esporte Sei lá o que Que tava pensando O cruzamento Sai e o recalde O recalde É um jogador Aí criticadíssimo Né Embaixo Acontecida Ele chega e Fuzila o gol do esporte E empate a partida Esse jogo Hein Esse jogo Não é que eu esteja aqui dizer Que a defesa do esporte É invulnerável Não é isso É porque o Ceará Não teve ataque Não forçou a barra Mas Mateus Bahia Chegou Cruzou Golão E aí meu amigo Ceará tá no jogo 21 minutos A gente tem emoção De sobra ainda Viu Prepara a goela É verdade Tem sim emoção Ceará em campo Tem emoção Sim no jogo O esporte prepara Duas alterações Barleta e quem é outra Em Samuca Zé Roberto Jotinha Dois velhos Conhecidos A torcida do Vozão Legal Zé Roberto E Barleta Já em campo Já já O Samuca Informa Os que saíram Os que vão sair ainda Lá vem descendo Olha aí O cruzamento feito ali Do Lucas Lima Tira a zaga Da equipe do Ceará Falta de ataque Preferiu deixar prosseguir o jogo Não Deixou sim Tentou pegar Romaninho Tira Bem colocada Ali a zaga do vovô Saulo Mineiro Lá atrás Faz ali uma falta O esporte Tentou dominar O Ceará Toma com o Jorge Recalde Pode ser O gol da virada Ela vem Recalde Dominou Carregou Empurrou Boa bola Janderson Devou Meu Deus Cai no peito do Recalde ainda Soltou Bola do Munho Para o Punga Tentou o cruzamento Agora Batida Para o gol Vai para fora Tira de meta Cachilho Chegou batendo Janderson Meu filho Tinha luz Janderson Tem mais um pouquinho De paciência Só o Samuel Conrado Foi por pouco O Jotinho Que o Ceará Virava o placar Aqui na Arena Pernambuco No contra-ataque Aqui puxado Pela equipe do Vozão O Janderson Tira no soço No esporte O esporte O esporte agora Agradeça Aos céus O Ceará Perdeu Foi o gol Incrível Primeiro Janderson Deu a bola Mal Foi ruim O passe Mas depois A bola A bola Fica Não gosta Nenhum jeito Você tem direito É verdade Secar o esporte Claro É verdade Tem direito É Ficando aqui Para a equipe do esporte Com o Felipe Soltando para Pedro No Lima Vai para o Barleta Barleta Na primeira No primeiro enfrentamento Depois de enfrentar A equipe de jogar Pelo Ceará Vai primeira vez Enfrentando o seu ex-clube Que ele botou na justiça Vem dominando A zaga do esporte A bola calareada Ali no meio Chega Para fazer o combate O Rai Ramos Sobra a bola Ainda para a equipe do esporte Vem com o Felipe Vai tentar virar Na ponta direita Para a Barleta Não pegou Tiro de meta Em favor da equipe Do Ceará Para fazer a cobrança Vem com o seu lateral Em favor da equipe Alvinigra E repete aí Esse cara Essa notificação do esporte Saia Barleta no lugar Do Fabrício Domingues Isso é Faça o seu Que eu faço Vem com o meu Diga para mim Faz Saiu com a 8 Fabrício Domingues Para a entrada do 30 Barleta E saiu também Gustavo Coutinho Com a 9 Para a entrada do 99 Zé Roberto Copiou Anotou Grande Wilton E já tinha até Um detalhe Você estava falando Que o Barleta Colocou O Ceará Na Justiça O Zé Roberto Também Então o Vozão Está pagando Os dois atletas De forma parcelada Na Justiça Está legal Concorra Escola de cabeça Bola atrasada Bola atrasada Ali onde está colocado Rafael Tcheng Daí para Pedro Lima Pedro Lima Movimenta Bola sobra Para a equipe do esporte Vem carregando o passe Aí o time do Leão Daíra do Retiro Romarinho Recebe Em cada marcação Tentou Passou Passou De um Passou De dois Entra Tirando De qualquer maneira A zaga Do Ceará Não deixa o cara Entrar Escanteio Para o esporte Nessa Mucca Romarinho é um cara Esperto Jotinha Passou por um Dois Na marcação Matheus Felipe Fechou a porta Ali Conseguiu fazer o tiro A retirada da bola É escanteio Quem vai fazer a cobrança Agora do outro lado Com a perna esquerda É o Alan Ruiz Vai para fazer a cobrança Alan Ruiz Ali no time do esporte Ela vai também ter feito Cabeceio Vai para fora Tiro de meta É cabeceio Ali do Zé Roberto Para fora Tiro de meta Levou perigo Levou perigo Jotinha Na cobrança Escanteio Do Alan Ruiz O Zé Roberto Subiu junto Com Rafael Thier E aí ele ficou reclamando Por conta que o zagueiro Acabou atrapalhando Na hora do cabeceio É tiro de meta Richard na cobrança Vamos conferir São 23 horas 3 minutos Em Pernambuco Na arena Dos pernambucanos E atenção Porque já passaram 26 pelo meu 26, 19 Para esgotar o tempo Regulamentar Gira o placar Da Copa do Nordeste Aqui na Virgínia Está bem Tem um Olha o esporte Bola do Lucas Lima Para o jogador Barleta Tentou ingressar Na grande área Chega A zaga do vovô Tira Gira Bahia e Náutico A equipe do Bahia Abriu o placar Aos 22 minutos Do segundo tempo Tassiano Com o passe de Everton Ribeiro Deixa o tricolor Baiano na frente 1x0 no placar O Bahia vencendo O Bahia vencendo aqui Teremos pênaltis a persistir O empate E aí O Fortaleza Vai jogar só no dia 20 Contra o Autos De dó Do Piauí Desse jogo Ceará Esporte Sai Quem vai enfrentar Fortaleza O Autos E o Bahia Mantendo esse resultado Vai enfrentar o CRB Em outra semifinal Tinta é lá Os melhores preços Em tintas Só na Lafayette Tintas Agora o azul Uma mina de saúde Olha o vovô A zaga do esporte Tira Insiste Rai Ramos Gane Mas só que Já marcou a falta Lá atrás Em cima do Alan Ruiz Falta para o esporte Bater Bata um bolão Com os produtos Limpa fácil Na minha casa Tem Na casa de todo mundo Tem E na sua Tem Futebol aqui na Vezinha Lá vem Christian Barmeta Tirou Para a perna direita Cruzou para o gol Richard Sai do gol E faz a defesa Ali para a equipe Alvinegra Vamos Ceará Acredita Vovô Acredita A torcida Alvinegra Vamos virar Para cima do esporte E passar as semifinais Imagina Se o Fortaleza Passa pelo Autos Semifinal Da Copa do Nordeste Entre os dois Olha o Pulga No vacilo ali Do Pedro Lima Ganha para a equipe do Ceará Vai Pulga Vai Pulga Atrasa a bola Para Jorge Recalde Entrou bem no jogo Virou Boa bola Lá vem o gol Boa bola batida Para o gol Bateu na zaga do esporte E vai sair escanteio Escanteio para a equipe do Ceará No chute ali do Castilho Desvia escanteio Nessa boca Isso No lado esquerdo O Eric Pulga Ganhou da marcação Do Pedro Lima Acionou o Jorge Recalde Que viu Guilherme Castilho Passando da direita Ele tentou o chute Teve desvio Na marcação Do Leão da Ilha É escanteio Ele mesmo Guilherme Castilho Vai fazer a cobrança Legal Grande André Luiz Aí No hospital César Carnes Também torcedor do Bobô Nos acompanhando Vodkis Louva A mistura Que eu gosto Resultamente 100% de qualidade É da nossa terra É da nossa gente Escanteio E vai ali para a equipe do Ceará Recalde na bola Quem é? Castilho Quem? Guilherme Castilho Tá legal Lá vai Castilho Para a bola Levantou Fechado Para o gol Na rede Pelo lado de fora Tiro de meta Só para a equipe do Esporte Bater Concorra A um Ronda City Mais 100 mil reais Só no primeiro prêmio Do Totolet Show Vinde o Cossete Atarapacá Você pede Pelo fone 85 32 61 30 31 É exclusividade Opção distribuidora Lucas Lima Recebe e solta a bola Para Christian Barleta Mavel Barleta Passou o Pedro do Lima Ele atrasa a bola Para o Lucas Lima Movimenta a bola Alan Ruiz Abriu na ponta direita Ali para o jogador Pedro Lima Escora de cabeça Atira o Matheus Bahia A bola vai saindo E arremesso lateral Para o Leão da Ilha Do Retiro Fazer a cobrança Pedro Lima Cobra para o Barleta Recebe o combate Ali do Matheus Bahia Ganha de novo Arremesso lateral Para a equipe do Esporte Pedro Lima Vai tocar a jogada Mais atrás Aqui para o Lucas Lima O LL Chama para o jogo Vem dominando a equipe Do Esporte Ali com o Zé Roberto Vai invadir a grande área Chega Dá o combate Azaque do Ceará Bola sobrou Cruzada Por baixo Salva de qualquer maneira Desde o Ricardo E a bola cai para o Janderson Enfia para a corrida Do Saulo Mineiro Ele exposta-se Evita a saída Pela lateral Encarna a marcação Ali Do Luciano Castan Toca mais atrás A bola ficando Para a equipe do Ceará Com o Janderson Janderson Movimenta Aí para o Guilherme Castilho Vai Ceará Em busca desse gol Dá virada Ceará Bola solta Movimentada A bola para o Lourenço Aí para o Guilherme Castilho Castilho limpa o lance Empurga a bola Para o Janderson Janderson Dominou Olhou Entraga de novo Ali para o Guilherme Castilho Castilho escala a bola Para o Lourenço Lourenço domina Chama para o jogo aqui Com o David Ricardo Vai arriscado aí Lançou com muita força Matheus Bahia Chegou mesmo assim Botou para a banca Do gol Escora Tira a zaga Com o Filipinho Escanteio para o vovô Sabuca Matheus Bahia Recebeu aqui na esquerda Tentava encontrar Lá no lado direito O Janderson O Filipinho não quis saber Da surpresa Tirou ali de peito É escanteio Para a equipe do Ceará Do outro lado Quem vai fazer a cobrança É ele Guilherme Castilho Com a perna direita Guilherme Castilho Vai para fazer a cobrança Vamos Ceará Ele já cobra Rápido Aí vem a bola De novo para o Castilho Soltou Janderson Se enfia Para Castilho Tenta receber Na ponta direita Está indo Guilherme Castilho Evita a saída Desvenceria da marcação Saltou a bola para O Rai Ramos A bola sobra De novo para o vovô Vem trabalhando Lá na ponta direita Tentou o cruzamento De novo Escanteio para o vovô Deu tiro de meta Só tiro de meta Nessa muca O Rai Ramos tentava Mas saiu com bola E tudo aqui na linha De fundo Jotinha É apenas tiro de meta Caique França Na cobrança Segue tudo igual Um a um Esporte Ceará Bom João Wilton Duas constatações O time do esporte Ele já não consegue Amassar o Ceará Ou machucar o Ceará Como no primeiro tempo O Ceará tem uma reação Com as modificações Principalmente do Castilho O ataque E meio campo Ele já Se encontra um pouco mais O Janderson Vai lá Pelo lado direito O recalde indo Olha o esporte Richard Sensacional Defende E a zaga do Ceará Põe para fora É arremesso lateral Richard Que fase espetacular Do goleirão do vovô Olha o esporte O lançamento Richard Defendeu Foi lhe atropelando Pode prosseguir Ainda o seu complemento Wilton Quem foi esse cidadão Que pegou essa? Foi o Romarinho? Que paulado, hein? Pois é E o Richard Mas o fato é que o Ceará Responde O time do esporte Pensou que voltaria Abafando E tentou fazer isso E tomou contra-golpe É um Ceará muito mais ativo Em que o setor de meio campo Já encosta mais no ataque Empatou e teve condição De desempatar Se bem que o risco Foi bem Em duas oportunidades Vamos lá O jogo melhorou em muito Olha o Romarinho Alguém do Ceará O auxiliar Demenso Isso Vermelho Para o auxiliar Do técnico Wagner Mancini Para o Regis Angelis Está expulso Da partida O auxiliar Do Mancini Está legal Vermelho Para o Regis Angelis Vim bola Dominada Para a equipe do Ceará Com o Janderson Ali na Contenção Ele ganha E ganha Aqui mesmo Lateral Para a equipe Alvinegra São 23 horas 10 minutos Em Pernambuco Na Arena Pernambuco E atenção Porque já passaram 34 minutos Jogados 34 11 Por jogar Fase número 2 Gira 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 O placar Da Copa Do Nordeste Na Verdinha Tem um Felipínio Na Fonte Nova O Estupiã Acaba de fazer 2 a 0 Para a equipe do Bahia Contra o Náutico Enquanto isso No Morumbi O São Paulo Com o Andrezinho Acaba de abrir O placar Contra o Cobre Sal Jata Rombolo Você O futebol E a Verdinha Tem tudo a ver Vem o escanteio Ali para a equipe do Esporte Na arrancada do Pedro Lima Escanteio Ali para o Esporte Bater nessa buca Lado direito Pedro Lima Tentava chegar Só que o Matheus Bahia Foi firme na marcação Fez o corte Escanteio Com a perna esquerda Alan Ruiz Vai fazer a cobrança Alan Ruiz Vai movimentar a cobrança Ali para a equipe do Esporte Fecha aí Torcida do Ceará Fecha com o Vovô Olha o lançamento Feito ali para a boca Do gol Saldo Mineiro Tira Afasta o perigo O rebote é para a equipe do Esporte Ali com o Filipinho Dominando ali pela metade do campo Faz o levantamento Para a boca do gol Ainda se deixar as passadas Sairia Vai o Esporte Entra a Richard Para sair do gol E defender Ele disse Ninguém me avisou Nessa boca Exatamente Olha o contra-ataque do Gozan O Sanderson Dominando para a equipe do Ceará Saldo Mineiro Vai pelo meio Vem aqui para o Puga O Sanderson Tentou Bateu para o gol Pegou Largou o goleiro E o Puga vai no encontro dela Só que chega primeiro Tirando por ali A zaga do Esporte Pedro do Lima Tentou o passe Antecipa bem Recalde Ganha a bola para o Guilherme Castilho Atrasa a bola Aí para o jogador David Ricardo Soltando ali para o Guilherme Castilho Aí vem o Castilho Dominando a bola Para a equipe do Ceará Encostou para Lourenço Lourenço Aqui onde está O Matheus Bahia Bahia Atrasa a bola Para David Ricardo Solta a bola No miolo Da zaga ali Para o Matheus Felipe Que atrasa a bola Para a Richard Que dá um chutão Aí a zaga do Esporte Vai escorar Com o jogador Tcherry Vem a bola Para a equipe do Esporte Antecipa ao Lourenço Foi esperta Conseguiu fazer o corte Quem vai fazer a cobrança É o Ortiz O Ortiz Jotinha Falta para a equipe do Ceará O Ortiz vai entrar Confere Tcherry Pabllo E Pablo Tcherry Pabllo O empate O empate O empate é que o Ceará deseja Nessa altura Ali o atendimento médico Mal entrou Ainda cabe uma modificação No Ceará Cabe Cabe sim Ah então O cara Poxa Que escorregou Tem um buraco Ali onde ele pisou Sei lá Os jogadores do Ceará Estão pedindo ali Para rever o lance No VAR Porque provavelmente Um atleta do Esporte Teria acertado O tornozelo Do Jean Irme Mas ele pediu Apenas para a bola Seguir E deu foto Para a equipe do Vozão E o Jean Irme já Voltou A impressão Que isso é acabado Verdade De repente Quando se levanta É muito Eu sei É muito Miguelito Demais 23 horas 19 minutos Em Pernambuco Giro Placada Verginha Na Arena Pernambucana 41 41 41 Jogados Fase derradeira Placada Verdinha Na Copa do Nordeste Tem um Felipínio Também tem um Recalde Laval Vovô Bola tocada Domina Janderson Pai Astor Rai Ramos Lançado Tira a zaga Rai Ramos Ainda vence Levantou para a boca do gol Recalde De cabeça Ela vai para fora Tiro de meta Chegando O Rai Ramos Ganhou na velocidade Do lado direito Jotinha Conseguiu fazer um belíssimo cruzamento Na cabeça do Jorge Recalde Ele cabeceou Mas a bola foi caprichosamente Saindo pelo lado direito Do goleiro Kaique França É tiro de meta Segue um a um Aqui na Arena Pernambuco Vodka Eslova Mistura Mistura Que eu gosto Rediuntamix 100% Qualidade É da nossa terra É da nossa gente 42 Cravados Pelo mil De novo O Imer Será ele de novo É o atleta do Bozão Matheus Felipe Caiu Está pedindo atendimento Enquanto que os atletas do esporte Estão reclamando Por conta da cera Pedindo para ele se levantar Matheus Felipe Agora caiu Já vai se levantar Jogadores do esporte Reclamam Reclamam E está Pinto amarelo para quem Luciano Castan Com reclamação Estava enchendo o saco ali Do árbitro da partida Pintou amarelo para ele Zagueiro da equipe do esporte Também amarelado Não pode encher saco de ninguém Né Samuca É difícil Difícil desse jeito É verdade Fica difícil Passa o seu o que eu faço o meu Já diria o Jotinha É verdade Bola ficando aqui atrás Para o Rafael Cher Capitão da equipe do esporte Põe a bola para Pedro Lima Pedro Lima Atrasa a bola de novo Ali para o Cher Vai movimentar a jogada Lá do lado esquerdo Para o homem do golaço Filipinho Dominou Abriu a jogada Barleta agora pela ponta Canhota atrasa a bola Ficando aqui para Alain Ruiz Alain domina pela meia canhota Toca a jogada De novo a Filipinho Daí para o Alain Alain domina a jogada Para a equipe do esporte Solta a jogada Aqui para o jogador Tchegue Tchegue Por baixo Matheus Bahia Atira Antes que ela chegasse ali Para o jogador da camisa 27 Que é exatamente o Pablo Diego Pablo Diego Que entrou na equipe do esporte Bola ficando De novo Aqui para o time do esporte Com Alain Ruiz Movimenta a bola Para o Tchegue Faz o passe Se movimenta a equipe do esporte O Sará se fecha mais 43 agora pelo meu Concorra Ao Honda City Mais 100 mil reais No primeiro prêmio Do Totolet Show Vime o conceito Atarapacá Você pede pelo 8 5 32 61 30 31 É exclusividade Opção distribuidora Esporte tem Arremesso lateral Para bater Aqui pelo lado direito Pedro Lima Mais 5 Vamos a 50 nessa muka Isso mesmo Já tinha Bola escorada Aí para a equipe do esporte Tentou Evita a saída A saída de bola ainda O Tite Ortiz Tentou pegar Pedro Lima Tira Matheus Bahia O lançamento é feito Não tem ninguém por ali Do Ceará Sobra a bola Para o goleirão Da equipe do esporte O Kaique França Kaique França Solta a bola Vem dominando Por aqui O Alain Ruiz Carregando a bola Para a equipe do esporte Era o jogador Luciano Cassan Empulga a bola Vem atrasada a jogada Para o Felipinho Movimento ali Onde está colocado Trabalhando a posse Bola O Zé Roberto Gira Toca a bola A equipe do esporte Aí no campo defensivo Da equipe do Ceará Alain Ruiz Escorou Bola a bola Cruzada Para a boca do gol Chega a Janderson Auxiliando a defensiva Tira Deu meio que um veneno Por Mery Que empulga Pedro no Lima Tentou Gane para o esporte Fica feio Ali o jogo No pé de Gane O Ceará tenta Janderson recebe Tentou passar Mas é tomada a bola O Janderson Janderson não tem jeito É verdade O negócio Rapaz é erro em cima de ele Olha o Zé Roberto Cruzou A Tia E bateu Gol do esporte Escorro Gol do esporte Tia Rafael Tia No cruzamento Do Zé Roberto Fuzilou No canto direito Do Riss E não deu E tudo começou Com a jogada errada Do Janderson E o esporte Faz o segundo gol Na Arena Pernambuco O Sábio Alcorrado Num vacilo Jotinha Vacilo De Janderson Ele estava com a bola Indo para o ataque Do Ceará Perdeu a bola E aí o Zé Roberto Recebeu na direita Acionou o ataque Do esporte No bate e rebate Acabou sobrando Para o Rafael Tieri Livre de marcação Que estava entrando Na grande área do vovô E colocou no fundo Direito do goleiro Picha de Nanfu Da rede Da meta do Ceará E mexeu no placar Aqui da Arena Pernambuco Esporte Aos 46 minutos Do segundo tempo Esporte tem dois Com ele Rafael Tieri Tem um Vou te contar Wilton Ele entra Para resolver E atrapalha Né Wilton Janderson Pois é E eu disse antes Eu fiquei só observando Ele errou a primeira Depois Ele recebe um pouco Mais da frente Erra de novo É uma reima Que eu nunca vi A bola chega na área E bate e rebate Aquela história E de repente O Esporte vai lá E empata o jogo Eu acho que o Ceará Não devia ter desistido Sabe De atacar também E de responder Ao Esporte Quando ele tira A oportunidade De virar o jogo A seu favor Não fez Castilho Perdeu o segundo gol E aí a coisa Ficou dividida O Esporte Parou o jogo Quer dizer Não é para ter tirado Um atacante Para botar um volante Aí depois Toma um gol Faltando dois minutos Aí coloca Aí se não Vou tirar o meu campo Botando no atacante Fica melhor Aí não dá É verdade Ela vem descendo Pela mesa A equipe do Esporte Tira a zaga Do vovô Carrega Eric Pulga Se manda para o campo De ataque O Pulga Passou Tem um encontrão Ali sobre ele Os entendeu Como o lance normal Do Castanho A bola fica aqui Para a equipe do Esporte Sair dominando Bata um bolão Com os produtos Limpa fácil Na minha casa Tem Na sua Tem Com o Pitu O futebol fica muito Mais resenha Siga Arroba Pitu E torça Junto no Instagram Falta cometida Ali pelo Irmã Jogador do Esporte Vai valorizando Para Dedéu Né Samuco Foi o dia Irmã chegou ali Acertou apenas a bola Mas levou com tudo Ali o Pablo Diego Que está sentindo dores E o outro já pediu Para ele se levantar Finalzinho de jogo aqui Mais dois minutos De acréscimos Jotinha Pois é Vai dando mais dois minutos Vamos a 52 Tem três minutos Para acabar o jogo Na Arena Pernambuco O Esporte Vencendo dois a um Vem embora a trabalhada Para a equipe do Esporte Entra a zaga do Ceará Atires Fora de cabeça Por ali O time do Alvinegro Com o Recalde Tentando pegar A zaga do Esporte Vem cortando Houve ali a marcação De uma falta Para o Esporte David Ricardo Reclama Assintosamente do árbitro E toma a carta amarela Não deve fazer isso Toma também uma torcida Tem que ser orientado David Ricardo Não se faz isso Ele está começando agora O menino bom Aí acha que a autoridade Dentro do jogo Eu como juiz E expulsaria Ele só faltou Sei nada Cuspir na cara do juiz Isso não se faz Olha aí Na cara do juiz O outro mete a mão Do jogador Tá feco O homem era tão duro Mas agora está amolecendo Aí né É verdade Falta vai ser cobrada Ali pelo Alan Ruiz Para a equipe do Esporte Clube do Recife Vai fazer a cobrança Tem aberta aqui O Zé Roberto Na direita Demora para bater O Esporte Alan Ruiz Tentou ali para o Zé Roberto Intercepta a saia do Mumu Volta a bola O Tito Ortiz tenta A bola vai sobrar Para a equipe do Esporte Ainda na ponta direita Vai catando Cavaca Ali o homem do Esporte A bola vai sobrar Ainda para o Zé Roberto Saída de bola Em favor da equipe Do Ceará E briga ali Pela bola Para cobrar sua remessa lateral Matheus Baieri do equipe do Ceará Que é um jogador do esporte Agora teve ali uma agressão Do Ortiz e do Matheus Baieri Os dois ficaram se empurrando por conta da posse de bola Porque o jogador do esporte Ele deixou a bola sair Confiando que o lateral seria do Leão da Ilha Só que o assistente número 1 estava em cima do lance E acabou dando para o Ceará Agora o camisa 10 do esporte Alan Ruiz estava se empurrando Ele estava brigando com o Jorge Ecaudi E meu Deus do céu Rafael Thierry sendo empurrado Agora sendo puxado pelo Jorge Ecaudi Aliás, pelo Jean Irmer A situação bem difícil aqui No gramado da Arena Pernambuco É verdade, quero brigar O Jean Irmer vai tentando ainda Querem insuflar as coisas por ali Complicada a situação No final do jogo na Arena Pernambuco Jogador do esporte caído ali Reclamando que foi atingido No rosto Não dá para a gente ver quem é A numeração está Para encostar ali no gramado Né, Samuca? Quem é, Samuca? Isso mesmo, já tinha A LV Exato É o camisa 48 do esporte Pedro Martins Estava caído ali perto da linha Que divide o gramado E olha, esse jogo tem VAR Então o VAR pode acionar aí Para saber Como é que fica a situação aí De cartões Para esses jogadores aí Que fizeram todo esse entreveiro aí No finalzinho da partida Na Arena Pernambuco É verdade 40 Isso, eu vi o tempo aqui 52 Então os dois dados Deve dar mais algum minuto Né, Samuca? Porque teve toda essa paralisação aí Né? Isso mesmo, Jotinha Ele deu já sete minutos Vamos ver como é que fica A situação do átrio Matheus Bahia vai fazer A cabra não Seu barriga Bechou não Após o Wilton O Flamengo O Flamengo O Flamengo deixou rolar tudo Ele não é de matar muito Né? Ele não é de ir na onda De jogador que simula Mas ele também não se provocou aí Que o pau quebrasse Entre jogador não Para ele Disseram que vocês Podem se acabar Eu não estou nem vendo Olha o lançamento Ali para o Janderson Tentou pegar Pedro Martins Chegou sobre ele ali Alésio Martins Termina o jogo Acabou o jogo Na arena Pernambuco Jogadores do Ceará Cego a arbitragem Queria mais alguns minutos Mas é fim de papo No jogo Né? Com o Ceará Perdendo de 2 a 1 Para a equipe Pernambucana E sendo alijado Da Copa do Nordeste Teve tudo Né? Para tentar Um bom resultado Estava empatando Leva um gol Uma falha De saída de bola Do Janderson Aí pagou Pelo mesmo Também o Mancini Que tirou Como o Hilton Falou Um atacante Samuel Corrado Fim de papo No jogo Vem aí E aí Sabocano Fim de jogo O Oeste De 2004 O sonho De conquistar O tetracampeonato Do lado Do Vozão Fica para outra temporada Isso porque O Vozão agora Foco total No Campeonato Brasileiro Da Série B Na estreia contra o Goiás Ainda não tem uma data definida Porque a CBF Não desmembrou A forma detalhada Da tabela De classificação Então a gente vai esperar Quanto que vai ser Provavelmente no dia 19 20 ou 21 de abril O Ceará entra em campo Novamente Para enfrentar a equipe Esmeraldina Pelo Campeonato Brasileiro Da Série B Enquanto isso Festa Dos jogadores Do esporte Que conquistam Mais uma vez Uma vaga Na semifinal Da Copa do Nordeste E ficam No aguardo Do vencedor De Fortaleza E Autos do Piauí Para saber Como vai ser Esta semifinal Do Campeonato Regional Já terminou Lá na Ponte Nova O Bahia venceu O Náutico Terminou O Jotinha E o Bahia Bateu O Náutico Por 3 a 0 Tassiano Abriu o placar Estupiã Fez 2 a 0 E no finalzinho Gianlucas Com um passe De Caio Alexandre Fechou o placar De 3 a 0 Para o Esquadrão Tricolor E conseguiu Bater o Náutico E avançou Para a semifinal Vai enfrentar O CRB de Alagoas Na semifinal Da Copa do Nordeste Pois é O CRB que tirou Nos pênaltis O Belo Ontem lá no Rei Pelé 0 a 0 No tempo normal E no placar Dos pênaltis 4 a 3 Para a equipe Lá das Alagoas Wilton Bezerra Pois é O Ceará pagou Por aquela Substituição Que você Condenava A saída do atacante Saulo Mineiro Que perturbava ali Pelo menos A saída Dos zagueiros E foi de um gol Do zagueiro O CRB que não tinha mais A quem marcar Chegou lá na frente Para fazer o gol Da vitória E do esporte Né Wilton Bezerra Não Eu não gosto de teorizar Sobre erro Erro que teria Determinado a derrota Não é bem assim Eu fiz uma referência Ao fato Aliás Uma referência Muito mais forte Ao fato Do time do Ceará Ter errado Quando ele começou Ainda Com 10 minutos Pelo menos Para o jogo terminar Porque se você Bota 38 37 minutos Você bota 7 8 Bota mais 6 Ou 5 De desconto Você tem o que? Mais de 10 minutos De jogo Quase 15 minutos Então o Ceará Que reagiu No segundo tempo As modificações Fizeram com que O time do Ceará Chegasse um pouco mais Com comitiva Formada Ao ataque Eu acho que Faltando aquele tempo O Ceará Passou a pensar No empate Quando ele tira Uma atacante E coloca Jean Rimmer Ele já pensa No empate E eu acho que Não era a hora Daquilo Porque a briga Estava boa O esporte Estava indo Na marra Na valentona Não ia de uma forma Muito organizada Não O Ceará Conseguia contê-lo O Ceará Com as modificações Feitas Modificou-se Inteiramente Do Ceará Do primeiro Para o segundo tempo Aí naquela hora Eu acho Que o Ceará Começou a pensar No empate Não apenas Pelo fato De ter tirado O atacante Colocado o volante E depois Que tomou o gol Colocou Um atacante Tirou um meio Campista Eu não diria Que foi a modificação Que fez perder Você teria que fazer Uma referência Ao erro do Janderson A ruindade habitual Do Janderson Não é? E o pensamento Do Ceará Que se espalhou De pensar no empate Eu até perguntava Poxa O Ceará Está pensando no empate Quer dizer Que vai para os pênaltis É a certeza De ganhar Eu achei o erro Nesse ponto Eu não sou muito De dizer Não Perdeu Porque um jogador Entrou E o outro saiu Não Eu não faço isso Porque afinal de contas Eu evidentemente Sei que a coisa Não deve ser Colocada dessa maneira Viu Jotinha? Mas acabou Coincidentemente O zagueiro Fazendo Naquele momento Do Ceará Que o Zagueiro Vai e faz o gol Ele foi Porque se tivesse Atacante Ele iria Porque o jogo Ficou O Esporte Foi muito corajoso Muito disposto O Esporte Ele não tem Ele não é Tecnicamente Um time Superior De forma larga Ao Ceará Não Mas ele tem Muita garra Você se lembra Do último jogo Com o Fortaleza Que gerou Aquele problema No jogo Esse time Amassou o Fortaleza Na raça Da valentona Não foi Na apurada Técnica não Então o time Do Esporte Ele tem muita raça Tem muito ímpeto Ele não é Um bom time Não é No meu ponto de vista Tecnicamente Não é um bom time Mas é um time Que tem raça E ele foi Com tudo Ele foi com o zagueiro Ele modificou Levou sorte As modificações Foram boas Deram mais força Ao time É por isso Então Que a coisa Fique clara Nesse sentido Tá bom Jota Legal Wilton Bezegro O nosso comentarista Aqui da casa Seará Perdendo essa Classificação Para a equipe Do Esporte Agora Esperar realmente Que seja Vamos agora Para o comentário final Já espera só um minutinho Que a hora ele passa Tudo bem Tudo bem Beleza O Ceará tem A estreia ainda Não confirmada Exatamente Porque a CBF Ainda não divulgou A tabela detalhada Da série B Então a gente Fica no aguardo Ainda para saber Se vai ser no dia 19 Ou dia 20 Ou 21 De abril Contra a equipe do Goiás Aqui dentro de casa Na Arena Castelão Então não tem essa data Ainda definida Tá legal Wilton Bezerra Para os seus comentários Que já já Vem a voz do Brasil Wilton Pois é Jota Primeiro tempo de partida Indiscutivelmente Que o time do Esporte Foi melhor Foi muito melhor E inclusive A gente detectou Por que o Esporte Foi melhor Porque o Esporte Tinha no setor De meu campo Jogadores Habilidosos Jogadores Que conduziam E formulavam A jogada Ou as jogadas De forma Muito superior Ao do Ceará E aí eu Cito Alarruiz Eu cito O Lucas Lima Que aliás Até no segundo tempo Fez uma boa partida O Fabrício Principalmente Esse Fabrício E o time Tinha Evidentemente Uma capacidade De chegar mais ao ataque Tivesse tido Uma colaboração Maior de Romarinho E do jogador Coutinho Que reclamaram Que tinha sido Uma perda Irreparável O Fortaleza Não aproveita Esse rapaz Quanto não achando Que ele não é jogador Para ser titulado Fortaleza Não é lá Essas coisas Pois bem Mas o time do Esporte Ele foi melhor O Esporte Ele atacou mais Ele Ele colocou O time do Ceará Mais na defensiva O Ceará Aquele divórcio Terrível Entre O setor De meu campo E o ataque Um time A depender Da jogada Do Pulga Embora O Saulo Até se mexesse Procurasse Circular Sair da marcação Mas um setor direito Onde o Raí Ramos Tem um parceiro Que o atrapalha No caso do Ayla E mais do que isso A impossibilidade Até dos B's Do Mugni E do Lourenço Carregar mais a bola Para o campo inimigo Diminuir a distância Entre eles E os últimos Trinta metros Então a gente Percebe Por exemplo Que o time do Esporte No primeiro tempo De jogo Ele marcou E antes de marcar O gol Ele teve Outras situações O Richard Fez Defesa difícil Num chute Do Lucas Lima Antes Do golaço Marcado Pelo Felipinho Uma paulada De fora de área Então no primeiro tempo Eu acho Que o placar Foi corretíssimo O time do Ceará Ele não conseguiu Realmente Criar problemas Para o esporte A não ser Numa única E escassa Jogada Do Puga Pelo lado esquerdo Que ele aliás Bateu fraco Venceu a zaga Mas bateu fraco Afora isso Não teve Uma chegada Do Lourenço Não teve Do Mugni Não teve Do Iron E o time Dependia até Naquela jogada De ruptura A depender Do Richardson Por isso Que eu Inclusive Achei que a saída Do Richardson Não foi correta Ele era Primeiro Uma segurança Para a defesa E um volante Que saia Que no primeiro tempo Feria muitas vezes O desenvolvimento De uma jogada Em profundidade Mais do que os meios Do Ceará No segundo tempo Não entendi Só isso Não é contra A entrada De fulano E Beltrani Não Eu acho Que o mais Firme jogador Do meu campo De Ceará O Richard Não era para sair Não era para ter saído Né Vejam bem o que eu estou dizendo Então primeiro tempo Realmente O esporte mereceu vencer O Ceará Teve sorte De ficar apenas No 1x0 Porque a jogada Do Romarinho Que ele acerta Na tráfico Foi toda uma Bela jogada De envolvimento Do time do esporte Vem o segundo tempo O Alan Ruiz Pegou logo Fora de área Uma E mandou para o Richard Fazer outra Grande defesa A gente tem que contar isso E o Richard Teve uma boa Prazer Foi a segunda Grande Aliás a primeira De duas grandes Defesas que ele fez No segundo tempo Eu acho que foi Do Romarinho Uma última De fora de área Ou desse Pedro Que entrou Não me lembro bem Foi uma pancada E ele fez Um defesão Mas o fato É que depois Do time do esporte Finalizar E ter a impressão E carregar Para o segundo tempo Que teria No segundo tempo O mesmo mando No jogo O mesmo domínio A mesma presença Maior No campo contrário A mesma Marcação De linhas mais altas Eis que no impulso Será reágio Reágio Inclusive Com duas incursões Perigosas Do Pulga Do Pulga Aí depois Vieram as modificações Entra O jogador Recalde Entra O Janderson Eu acho que Até aí Tudo certo Porque a Iron Pena direita É trabalho perdido No setor De meio campo Também O Mugni Não esteve bem Então as modificações Deram ao time do Ceará Um impacto Uma força Uma crença De que ele poderia Atacar o esporte E ele atacou o esporte E ao atacar o esporte Ele empata o jogo E logo a seguir Quatro minutos Ele perde a oportunidade De desempatar o jogo De ganhar o jogo O Castilho perdeu o gol Castilho que entrou Corretamente no segundo tempo Né Acho até Que o Lourenço Demorou também a sair Um time do Ceará Revigorado Um time do Ceará Que teve capacidade Até De desempatar o jogo Aí depois o esporte Começa a mexer E diga-se de passagem Principalmente o Pablo O Pedro O próprio Zé Roberto Eu não diria nem tanto Barleta Esses caras tiveram Um papel importante No sentido de que o esporte Voltasse A ter um contato Com uma realidade melhor Para ele Porque o esporte Ficou meio apavorado O esporte Desengoliu o Ceará E deu espaço Para o contra-ataque O jogo ficou diferente O jogo ficou diferente Mas aí Num determinado momento Claro que Eu pontuaria A retirada De um atacante Para colocando A do Jean Imer Aquilo foi um sinal Que o Ceará Estava já pensando No empate Eu Naquele momento É o que eu estranhei Eu achei exagero Não é que A saída de um E a entrada do outro Não é só isso Mas Essa modificação Sinalizou Que o Mancini Já ordenou Que o seu time Segurasse um placar De 1 a 1 E faltava Muito tempo ainda E o Ceará Ainda tinha condição De lutar Apesar Do Janderson Mas o Recalde Entrou bem O próprio Castilho Com aquela disposição Habitual E aí Vem o castigo Porque aos 46 minutos Tiere Um jogador De defesa Acaba desempatando Para o time Do esporte Foi um castigo E logo depois O Mancini Aí sim Tira o meu Campinho E bota um atacante O Barcelona Não era mais hora O jogo ficou pegado O jogo ficou áspero Difícil Quase termina aí Numa Numa troca De supapos E o esporte Acaba Pelo primeiro tempo Melhor que fez Né E até E até Pela capacidade De enfrentar Um empate Que lhe parecia Uma derrota Ele lutou Continuou lutando Pelo gol Que fez Pelo fato De ter criado Situações Em que o Richard Teve que fazer Ainda Duas grandes Defesas O time do esporte Acaba No cúmputo geral Das coisas Saindo com o resultado Que no meu modo de ver Lhe foi até merecido Pelo cúmputo geral De tudo Superior No primeiro tempo No segundo tempo Enfrentou Um time do Será Que melhorou E muito Poderia ter tomado Um segundo gol Mas aí meus amigos É aquela história Né Em pé Fica a realidade Do jogo E o esporte Acaba Seguindo na competição Num jogo Que no segundo tempo Foi muito bom No meu ponto de vista Porque Teve dois times Brigando Né Diferente de uma primeira etapa Em que o esporte Foi muito melhor E o Será Ficou muito Na defensiva Foi isso aí Meu querido Jotinha Um abraçaço E até mais ver Compadre Valeu Valeu Grande Wilton Bezerra Finalizando aí O seu comentário Um abraço Para você Samuel Conrado Valeu Jotinha Agradecer o nosso Hugo Eduardo Também Ao nosso Glauber Souza E também A você Torcedor Que se ligou Aqui na Verdinha Nas plataformas digitais Do Sistema Verdes Grande abraço Landau Para o Ceará Segue O Ceará Se preparando Para a Série B Que é alvo Tentar voltar A primeira divisão Grande abraço A todos Valeu Brasil Brasil Para a Série B Para a Série B Para a Série B